Bom dia, bom dia Carlos, bom dia a todos, todas, todes. Carlos, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso grupo de pesquisa. Queremos inicialmente agradecer pela disponibilidade para estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema que está nos instigando, a inteligência artificial e suas implicações éticas. Esse grupo de pesquisa é formado por psicólogos, alunos de graduação, pós-graduação em psicologia, professores, pesquisadores e interessados no tema. Então nós começamos aí uns seminários convidando profissionais ou pesquisadores que trabalham com esse tema da inteligência artificial de diversas áreas. Então o nosso primeiro convidado foi o engenheiro e você o nosso segundo convidado. Então eu vou fazer uma breve apresentação do Carlos. para quem não leu o resumo aí que eu passei do seu currículo, o Carlos é pesquisador de pós-doutorado da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, é doutor em Filosofia pela UFMG, especialista em Filosofia da Inteligência Artificial, mestre em Filosofia pela UFMG, bacharel em Filosofia pela UFMG, e membro do Grupo RED, que é Rede de Estudos, Democracia e Desinformação da UFMG. Carlos se publicou um texto que tem como título É Possível Evitar Vieses Algoritmos? E aí a partir da leitura desse texto surgiu o nosso interesse de convidar para conversar sobre esse tema. A gente sabe que os modelos computacionais, apesar de serem considerados imparciais, eles refletem objetivos, ideologias. Eu até li um livro da Kate O'Neill, que é doutora em matemática, pela Universidade de Harvard, e ela escreveu um livro que chama Algoritmos de Destruição em Massa. E ela vai dizer que cada vez mais as decisões que afetam as nossas vidas estão sendo tomadas por modelos matemáticos. e que existe uma crença de que esses modelos nos levariam para um mundo melhor, mais justo, porque seriam julgados de acordo com as mesmas regras para todos, e nesse sentido o preconceito também seria eliminado. E aí ela vai dizer que é exatamente o contrário, que os modelos usados são opacos, não regulamentados, e o pior, eles são incontestáveis, mesmo quando erram. E aí ela vai dizer que uma das coisas mais preocupantes é que eles reforçam a discriminação. E aí ela dá um exemplo simples, pensando no contexto dela, nos Estados Unidos, que se um estudante pobre dos Estados Unidos não consegue um empréstimo, porque o modelo matemático considera ele arriscado, então ele é recusado na universidade, que seria uma possibilidade de sair da condição que ele está, melhorar de condição, sair da pobreza, vamos dizer assim. Aí ela vai mostrar como que os algoritmos acabam criando uma espiral discriminatória, amparando os privilegiados e punindo os mais pobres. Então, bom, para início de conversa, eu gostaria de perguntar, como que esses vieses se estabelecem em modelos computacionais? Bom, bom dia, então, para todos, para todas. Agradeço pelo convite, Nádia, e muito feliz de estar aqui. Eu não sei, eu preparei até uma pequena apresentação do argumento que eu dou no paper ali. Eu não sei se você prefere que eu vá respondendo perguntas ou que eu apresente alguma coisa. Fique à vontade, se você quiser. Tem um argumento no paper ali que eu acho que poderia ser interessante, se o pessoal quiser, que tem a ver com essa pergunta, na verdade. Pode sim. Há uma resposta técnica, só aproveitando o ensejo então, até para introduzir um pouco da motivação daquele trabalho, que é uma resposta técnica direta para como é que esses preconceitos, como é que esses vieses se acomodam, esse sedimento, nesses modelos, é basicamente porque as técnicas usadas para gerar esse tipo de modelo hoje, elas tomam como... Elas se formam a partir de um corpus de treinamento, um conjunto de dados históricos de uso. Então, você vai ter ali a informação de como a coisa foi feita no passado e, certamente, qual o perfil das pessoas que deram certo em um determinado cargo em uma empresa, por exemplo. Então, certamente, se você for pegar o histórico passado de pessoas que ocuparam aquele determinado cargo, você vai ver ali o resultado de seleções feitas com base em uma série de preconceitos, com base em uma série de fatores socioeconômicos que estavam vigentes quando aquelas decisões foram tomadas. E, nesse sentido, um sistema que toma isso por base, ele vai pegar, capturar apenas os padrões os padrões ali de estatísticos que mostram certos... associam certo perfil a certo desempenho e não levar em conta os fatores que deram outros fatores que estão ausentes ali, mas que a gente conhece de outros estudos, como, por exemplo, fatores socioeconômicos. Então, ele pode acabar pensando, por exemplo, que certos fatores psicológicos ou fatores raciais e coisas assim são relevantes para determinar se alguém vai ser bem-sucedido ou não. E, nesse sentido, eles acabam fazendo com que isso se perpetue. Ainda que a gente tenha um cenário socioeconômico alterado, ainda que a gente tenha melhorias nisso, isso acaba se perpetuando. Então, o viés algoritmo é nesse sentido. Você pode ter um viés de raça, pode ter um viés de gênero. Nós temos ali casos de instituições financeiras que, na hora de, por exemplo, você tinha situações em que um casal foi solicitar um empréstimo, alguma coisa assim, o dele foi aceito, quando o pedido era feito, o nome dela era negado, por exemplo. A mesma renda, as mesmas informações, o mesmo background, tudo. O que era, digamos assim, o que mudava no perfil dos dois era apenas o gênero ali dela, no caso. Isso tinha um peso muito maior do que o que deveria ter. Então, nesse caso ali, o ponto é esse. Esse é o tipo de preocupação que a Catherine Neal tem, inclusive, de mostrar isso. E aí tem umas questões técnicas que é justamente a dificuldade de você perceber isso. É a dificuldade de você pegar e tentar determinar quais são os fatores que estão sendo levados em conta por um modelo. Porque ele determina esses fatores, ele aprende, entre aspas, esses fatores a partir dos dados. E ele, às vezes, captura padrões ali que a gente não consegue compreender bem. Eu tive isso nos supermercados, por exemplo, na época lá, quando a gente falava em data mining, mineração de dados, a tecnologia subjacente é basicamente a mesma. Mas, às vezes, você via o supermercado colocando lá, associando dois produtos. Não sei, pode ser amendoim com algum outro tipo de condimento, chiclete de menta, não sei. Aí você perguntava por quê, de onde vem, o que explica essa associação? Por que pessoas que tendem a comprar um determinado produto tendem a comprar esse outro também? Ninguém sabe dizer por quê, ninguém sabe exatamente qual é a cadeia de fatores que levou a ele pensar aquilo. Isso faz com que a gente não possa criticar essa cadeia de fatores, não possa trazer essa cadeia aqui para a razão e tentar verificar se ela faz sentido ou não no modo como a gente age. E aí, essa é a opacidade, a gente não sabe. E se a gente atribui um poder epistêmico a ele, a gente vai dizer assim, olha, não sei o que é, mas se está ali é porque alguma coisa tem, não sei o quê, mas é como se a gente dissesse, ele sabe melhor que a gente, ele consegue capturar mais contexto do que a gente e ele não, por isso, dada essa confiança excessiva, não entender, é que a gente acaba conseguindo, é que a gente acaba tendo esse efeito, em que o fator opacidade ele acaba não tendo um, digamos assim, ele deveria minar a confiança nesses modelos, mas ele acaba pelo contrário, ele acaba sendo como se fosse um fator de confiança, como se o fato de que a gente não consegue compreender direito o que está acontecendo ali fosse visto como uma complexidade que a gente não alcança e não como um modo inumano, diferente de fazer as coisas, chegar a certas conclusões. o que eu pretendo falar aqui é sobre isso, mas é interessante esse ponto que você trouxe, porque a motivação que eu tinha quando eu escrevi esse paper, isso foi lá para 2020, 2021, era justamente poder trabalhar um argumento que me permitisse conversar tanto com pessoas no âmbito da comunicação, no âmbito da psicologia, no âmbito da filosofia, quanto com pessoas no campo da computação, porque computação, como qualquer outro campo, você vai encontrar perfis muito distintos, pessoas que são abertas, que são sensíveis a esses problemas, mas você também vai ter muitas pessoas que vão entender esse como um problema técnico e vão entender esse como um problema que pode ou deve ser solucionado por eles, no sentido de pelas big techs, pelos engenheiros, pelos desenvolvedores que estão atuando lá dentro e nesse sentido é um problema que não envolveria nenhum tipo, não necessariamente envolveria nenhum tipo de debate público, nenhum tipo de participação maior da comunidade em geral. Então, aí o que eu queria era argumentar justamente que a tese central dele é que vieses não podem ser vistos como problema técnico, mas é uma coisa indissociável de certos elementos que precisam ser tratados, precisam ser adequadamente tratados no espaço público. Deixa eu só ver aqui o que está caindo, só um segundinho. Bom, eu vou começar, então, sugerindo aqui um ponto, eu espero que a conexão com a sua pergunta nada fique clara ali, eu vou sugerir um primeiro ponto para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, que é, por vezes, a gente afirma que os vieses são inescapáveis, por quê? Porque perspectivas, expectativas, desejos, valores, nesse sentido, eles são inescapáveis, são inerentes ao modo de pensar do ser humano. Então, em geral, essa concepção é associada a um certo modo de compreender a racionalidade como uma espécie de um ideal desencarnado, aquilo que sobra no raciocínio quando a gente remove emoções, valores, perspectivas, interesses, um conceito de objetividade um tanto inumano, que é como se fosse a adoção da perspectiva de lugar algum. Então, em alguns casos, a gente fala de enviesamento como se fosse equivalente a dizer que nós somos incapazes de alcançar esse ideal. Eu considero, particularmente, isso é um princípio que eu tomo nesse texto, eu considero, particularmente, essa concepção pouco frutífera, porque ela não leva a gente a dizer, embora ela nos leve a gente a dizer, que todo raciocínio, pelo menos o humano é enviesado, ela não guia a gente para distinguir o raciocínio enviesado aceitável do raciocínio enviesado não aceitável. E é isso que interessa tratar quando a gente está falando de inteligência artificial, de tomar decisões. Se a gente fala que todo raciocínio humano é enviesado, isso trivializa a questão. Então, a gente vai querer saber quais viéses são adequados, qual é a perspectiva adequada para tratar uma determinada situação. Isso se diferencia muito de dizer que a única forma adequada, objetiva, de abordar uma determinada situação é pela ausência dessa perspectiva. Então, esse é um embate que às vezes acontece. Modelos de IA são vistos como modelos que são capazes de abordar uma situação, tomar uma decisão, mesmo na ausência desses viéses, na ausência dessa perspectiva. e aí nós temos uma espécie, um sonho um pouco idealizado, mas aqui é um argumento, na verdade, para mostrar por que não é bem assim. E esse argumento, eu espero, é um argumento que consiga, me permite conversar tanto com pessoas da área mais das humanidades quanto pessoas das exatas ali que atuam na computação. Tem uma primeira, posso ir seguindo aqui? Nádia, você queria fazer alguma outra? Ok. Tem um primeiro ponto aqui. Pode seguir o seu raciocínio? E se a gente tiver uma pergunta, a gente pode interromper? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Se algo não fizer sentido, pode ficar à vontade. Ok. Então, assim, nós temos essa primeira ideia de idealização do raciocínio que eu mencionei, é uma certa forma de conceber a racionalidade. E nós temos certos domínios muito específicos em que ela parece válida, mas tem uma questão se esses domínios é que eles são bastante circunscritos. Então, é um raciocínio mais ou menos idealizado como é o caso do xadrez, ou do jogo da velha, para quem não joga xadrez, é um jogo simples, mas é um jogo formal. O que torna possível, por exemplo, a delimitação desses domínios, o domínio que caracteriza isso ali, o que torna possível o uso dessa noção idealizada, de racionalidade, é justamente o fato deles terem um domínio bem circunscrito, com regras bem delimitadas sobre o que pode, o que não pode, o que faz sentido, o que não faz sentido no interior desses domínios. Então, participar do jogo, raciocinar no interior desse domínio, é se ater essas regras que caracterizam ele, basicamente. Por isso que parece possível ignorar as nossas emoções, nossos valores, nosso interesse, tudo mais. Tudo que não é explicitado pelas regras do jogo é, por princípio, irrelevante em um domínio como esse. Então, o que vale para jogo, vale também para modelos computacionais desses jogos, ou melhor ainda, modelos computacionais de quaisquer atividades humanas, de jogos ou não. Essa é a origem do, creio eu, dessa ideia de que a IA, ela adota uma racionalidade não enviesada, ou seria capaz de adotar. Mas veja, o que seria um viés no interior de um domínio como esse, xadrez, jogo da velha? Um sistema de xadrez que permita, por exemplo, torre na transversal, bispo que se movimenta em L, são jogadas ilegais, não é um sistema enviesado, é uma implementação falha daquele domínio, ele não está seguindo as regras. O sistema sequer que adote isso, ele sequer está jogando xadrez. Então, um viés poderia ser, nessa concepção, uma consequência direta ou indireta da implementação do modelo. Quer dizer, o sistema pode tender a se arriscar mais, ficar na defensiva, jogar com a rainha muito antes do momento, fazer jogadas mais agressivas, e algo análogo pode acontecer até mesmo um jogo mais simples como o jogo da velha. Você pode usar uma estratégia ou outra, embora ali o número de opções seja muito menor. Só que isso no xadrez, isso não é um viés, isso é estilo de jogo, porque as regras permitem esses diferentes estilos. Então, se algum desses estilos for indesejado, por qualquer razão, nós vamos precisar acrescentar regras ao domínio que tem o este desejado, que proíba aquilo lá, ou que incentiva algum outro caminho. Então, nesse sentido, o que eu quero apontar aqui é que a presença de um viés pode até surgir de uma implementação algoritma. Ela pode revelar algo que, pelas regras que construtiam o domínio, ela é possível mais indesejada. O que conta como um viés no caso de um modelo como esse, então, e o que conta como um estilo, depende daquilo que é indesejável. Esse é o ponto principal. O indesejável, não o incorreto, no sentido das regras formais do jogo. E esse indesejável é algo que precisa se originar na esfera pública. Esse é um ponto central aqui. É algo que precisa se originar da modo como nós queremos viver. e não de uma decisão técnica sobre xadrez. Esse espaço que precisa originar essas regras, que caracteriza os domínios para os quais a gente quer implementar modelos computacionais para tomar decisões por nós, para automatizar o raciocínio, esse é o espaço em que eu quero tratar essa discussão, que eu quero colocar essa discussão. Isso leva a gente para dois problemas que são intimamente associados, mas que são não necessariamente mutuamente exclusivos. primeiros situações em que grupos privados caracterizam esses domínios por nós, eles delimitam esses domínios por nós, vejam que isso é fácil no xadrez, mas se nós tivermos outros tipos de domínio, como por exemplo, como se comportar em um restaurante, isso é mais complicado. Ou como deve ser tomada uma determinada decisão de política pública, alguma coisa assim. Então, você tem esse primeiro aspecto em que essas empresas estão caracterizando o que está dentro, do que está fora desses domínios, isso é uma forma de dizer o que deve ser levado em conta e o que não deve na hora de tomar decisões. E segundo, você tem situações em que a caracterização desses domínios é automatizada por técnicas de aprendizado de máquina, utilizando modelos neurais, condicionistas, que são esses que a Cartoonil trabalha ali, e aí a gente vai ter nesse caso também um pouco daquela problema da opacidade na caracterização desse domínio. Esse é um ponto. Aí vale notar aqui que essas duas situações geralmente são concomitantes, uma vez que esses grupos privados, eles costumam usar a aprendizagem de máquina. Eu estou olhando. Inerme, desliga aí o... Ah, não, sem problema. Bom, essas situações costumam ser concomitantes porque os grupos privados que delimitam esses domínios de aplicação das ferramentas que eles produzem, eles costumam usar machine learning, aprendizagem de máquina, para determinar isso, para fazer, para gerar essas ferramentas. Esse é o caso que mais me interessa aqui. Então, o apelo desses modelos neurais, que são o tipo de modelo computacional por trás do machine learning ali, ele vem da crença de que eles seriam capazes de mapear esses domínios de atividade que guiam as nossas motivações a partir desses dados sobre as nossas ações. Então, eu vou pegar, por exemplo, como que certas pessoas se comportam no supermercado, eu delimito isso como um domínio, e esses modelos vão capturar as regras que as pessoas estão seguindo para se comportar ali dentro, o que pode, o que não pode, o que é relevante para tomar a decisão delas, o que não é. Então, eles fazem análises estatísticas desses rastros, que faria emergir aquilo que mais comumente nos afeta e, nesse sentido, aquilo que é mais relevante na determinação do nosso comportamento. Por isso que, quando um modelo desse tipo apresenta um viés, é comum a gente ouvir dos responsáveis que ele pode ser corrigido pela via técnica, sem consulta ao espaço público, seja alterando o algoritmo de treinamento, seja acumulando mais e mais dados. Então, se eu tenho lá um volume de dados que levam um viés, por exemplo, racial, eu posso colocar mais e mais dados que tentam equilibrar isso ali e fazer, tentar gerar um domínio ali, um modelo, melhor dizendo, que capture essas informações de maneira mais adequada, que capture, que tenda, adquira um viés para o caminho que eu quero que ele adquira, uma espécie de como se fosse uma espécie de ação afirmativa, quase, ali dentro do modelo. Só que a crença subjacente do técnico aqui é que quanto mais mais dados, mais rastros nossos, maiores as chances do algoritmo de treinamento capturar adequadamente a motivação que levou a algum comportamento. Isso não é impossível, mas isso, para mim, é análogo a quase vencer na loteria. É uma questão que a gente pode capturar, pode conseguir em alguma medida, mas de uma maneira quase não fortuita, mas tão indireta que é complicado depender dela de maneira sistemática. Então, isso não caracteriza uma abordagem confiável. E o que eu queria mostrar aqui é uma razão para que a gente pensar isso, para mostrar por que isso não é confiável. E aí é que entra um ponto central ali do trabalho, que é o problema do senso comum, que é um problema que foi detectado por primeiro na inteligência artificial já nos anos 60, 70, ainda antes de uma abordagem usando redes neurais, usando machine learning. Agora, esse termo senso comum é usado aqui num sentido técnico. Ele se refere tanto a um conjunto de conhecimentos sobre o mundo, nos seus aspectos físicos, sociais, mas também um certo modo de organizar e usar esse conhecimento. Então, um exemplo aqui que pode ajudar, que eu usei, podemos imaginar como seria o comportamento de alguém que não tem senso comum. Então, pego o exemplo de um cozinheiro que está ensinando uma receita para um aprendiz, ele mostra os ingredientes, ele explicita uma sequência a ser seguida, ele dá a receita, que é uma forma comum de pensar sobre algoritmos, aliás, ele dá a receita, ele dá a sequência, ele dá a ser seguida lá para fazer o preparo e assim por diante. Mas imagina que durante o caminho o aprendiz ele começa a fazer perguntas como a cor do açúcar pode se alterar se eu tirar ele do pacote e colocar nesse pote? se eu encostar a faca na manteiga a faca pode derreter? Se eu colocar a água na jarra de vidro ele vai reter a água? Ou você pode dizer ele pode dizer assim eu percebi que você deu exatamente 78 voltas na hora de bater os ingredientes, funcionaria também com 77 e com 79? São perguntas, você nota que o aprendiz ele tem conhecimento, o ponto é esse, ele tem conhecimento sobre as formas possíveis pelas quais esses elementos podem se relacionar, ele sabe que coisas podem derreter, ele sabe que coisas podem ser retidas em embalagens ou jarras e assim por diante. O que falta para ele, para esse aprendiz é a capacidade de aplicar esse conhecimento na situação específica de acordo com o que as circunstâncias pedem. Então o mundo de atividades humanas ele também se estrutura em diferentes domínios, aula, trabalho, restaurante, hospital, por exemplo, mas ao contrário de domínios artificialmente circunscritos como é o caso do xadrez, esses domínios a gente pode pensar neles como abertos no sentido de que o comportamento adequado no interior desses domínios, hospitais ou aulas, ele não se dá apenas em função daquilo que a gente sabe sobre hospitais, restaurantes ou aulas. Isso é bem diferente do fato do xadrez, em que o nosso comportamento se dá apenas em função daquilo que a gente sabe sobre xadrez, por exemplo. Então isso contrasta domínios artificialmente circunscritos, que a gente pode pensar neles como fechados, formalmente fechados, e domínios abertos, que são esses domínios de atividade humana. Nesse sentido aqui, os contextos no interior desses domínios, as situações específicas, concretas que a gente encontra no interior desses domínios, a gente pode pensar neles como saturados ou saturáveis. O fato de algo não ter sido previamente caracterizado como relevante pelas regras do domínio, pode ser, por princípio, ignorado. É como se eu pudesse dizer assim, olha, quando você vai escolher alguma coisa, se eu pegar esse raciocínio do domínio fechado e trazer para um domínio aberto, é como se eu estivesse falando assim, olha, você pode, na hora de selecionar o que você vai beber num restaurante, você pode levar em conta somente o que está no cadáver, mais nada. E um gosto pessoal, podemos, esses dois fatores. Mas não é só isso que faz a gente decidir. Quando a gente está decidindo que vai beber, a gente, ou se vai beber algo alcoólico ou não, quanto, qual, o quê, uma série de fatores que não tem a ver diretamente com o restaurante são importantes. Quem está comigo, se eu estou sozinho, quem não está ali, tem algum colega de trabalho perto, meu antigo chefe está ali na área, está muito quente, está muito frio, meu prato favorito foi pedido, eu vou ter que ir embora logo ou não, eu vou ter que trabalhar depois que sair daqui ou não, tem algum compromisso no dia seguinte ou não, esses fatores extra-restaurante entram. E não é que nós pensamos nele deliberadamente toda vez, mas nós somos sempre sensíveis a ele. Nós percebemos quando esses fatores são relevantes. E essa capacidade é que é particularmente difícil de reproduzir em modelos de IA. Então, a gente pode estar num restaurante, se chegar alguém do trabalho, por exemplo, as regras características daquele domínio que passam a valer ali naquela situação, acabam originando um domínio misto, que envolve tanto regras ligadas ao trabalho, eu preciso comportar de uma determinada forma, em função da relação de coleguismo que eu tenho com aquela pessoa, porque ela é meu chefe, e também em função daquilo que é adequado num restaurante. Nesse sentido, os domínios de atividade humana, eles contrastam porque eles são insaturáveis, não há uma descrição finita que esgote todas as possibilidades, todos os fatores pelos quais a gente toma decisão nesse tipo de domínio. Isso é muito diferente do xadrez em que eu consigo esgotar. É enorme o domínio, mas é esgotável, é finito, saturável. Já os domínios de atividade humana são insaturáveis nesse sentido. Você pode me dar uma descrição mais completa possível, eu sempre vou conseguir articular um outro fator que, eventualmente, pode vir a ser relevante na tomada de uma decisão tão simples quanto decidir o que beber. Então, essa é uma característica dos contextos de atividade humana. Então, uma infinidade de fatos pode mudar o que se considera um comportamento adequado naquela situação. Encontrar alguém conhecido, se não é uma ligação indesejada, ou mesmo a presença de um inseto, uma mosca que está incomodando alguma coisa assim. Então, ao contrário de domínios fechados, em domínios abertos, qualquer novo fato é potencialmente relevante e pode fazer com que toda uma cadeia de raciocínio seja revista. Aqui, a ideia é mais ou menos como numa investigação policial. Um novo elemento, ele não necessariamente se agrega aos outros de maneira linear. Ele pode levar um insight, uma reinterpretação de todas as evidências anteriores. Então, o que era antes um álibi sólido pode se revelar como uma mentira. Aquilo que era, digamos assim, alguém que tinha um principal suspeito pode ser visto como inocente e por aí vai. Você pode ter uma mudança radical em função de um único fator, na forma como a gente compreende a situação. Então, a ideia, a síntese aqui é que nesses domínios abertos não existe regra que permita por princípio distinguir o que é relevante do que não é. Na IA, o problema de determinar, de recortar o que é relevante para uma dada situação ali, na ausência desse princípio é o que ficou conhecido como frame problem, que é o que eu menciono ali no paper. É o problema de como delimitar quais fatores são relevantes no conjunto enorme ou potencialmente infinito, indefinidamente multiplicável de possibilidades lógicas ali, de elementos, fatores que podem ser levados em conta. Na ausência desses princípios, o sistema não consegue, o sistema computacional aqui e agora, ele não consegue evitar a necessidade de checar toda e qualquer possibilidade lógica para todo e qualquer raciocínio, o que é impraticável, mesmo para os padrões, mesmo para o volume, para o poder computacional que a gente tem hoje. Então, se a gente quer sistemas que não se comportem de modo parecido com o aprendiz de cozinheiro que eu estava falando, a gente precisa resolver o problema do senso comum. E, para resolver o problema do senso comum, a gente precisa resolver esse problema de como determinar o que é relevante ou não a cada contexto. Só que, desde a descoberta desse problema, pelo menos a primeira vez que ele foi descrito nesse sistema, isso ainda em 1969, o problema permanece rigorosamente o mesmo, sem qualquer avanço significativo, sem qualquer perspectiva e mesmo considerando abordagens contemporâneas. E aqui que é o ponto que eu queria colocar, que é o ponto crucial, circunscrever domínios fechados artificialmente é uma tarefa análoga a identificar o que é relevante e o que não é na ausência desses princípios. Ou seja, ao dizer, determinar, delimitar um determinado domínio, nós estamos delimitando o que é relevante ou não na tomada de decisão que se faz ali dentro daquele domínio. Então, se o algoritmo de aprendizado significa não superar esse problema da relevância, ele não pode contar com o senso comum. E, consequentemente, ele não vai ter condições de interpretar adequadamente quais foram as motivações que originaram os rastros das nossas atividades que foram usadas para gerar. Então, assim, um exemplo um pouco mais prático, o que ocorre com algoritmos de aprendizado com o senso comum, e aqui é uma ideia sem senso comum, e aqui é uma ideia que já responde de maneira mais direta à pergunta que a Nádia me fez, é que, em geral, eles estão sujeitos a considerar correlações irrelevantes ou não essenciais como se fossem relevantes. Justamente por não conseguir delimitar esses domínios e aquilo que é relevante ou não, eles estão sujeitos a cometer erros de todo tipo. Eles podem pegar coisas irrelevantes, considerar relevantes ou vice-versa. Então, tem dois exemplos concretos aqui que eu posso usar. Você tem certos modelos que foram treinados para reconhecer elefantes em fotos, por exemplo. Existem casos desses modelos que eles eram incapazes de reconhecer o elefante num slide, por exemplo, porque eles consideram a textura da pele como crucial para reconhecer um elefante como um elefante. Mas qualquer criança sabe que não é. É por isso que uma criança vê um cartoon de um elefante, um desenho, uma figura desenhada ali de um elefante, eles sabem que aquilo é um elefante. Mas se um modelo desses, ao tentar aprender a partir de fotos, a partir de elementos, percebeu que a pele sempre tem uma determinada textura e considerou isso um elemento relevante e sempre crucial para determinar se aquilo que ele está vendo é um elefante ou não, ele não vai conseguir reconhecer um elefante contra o sol, ele não vai conseguir um elefante no cartoon, ele não vai conseguir fazer isso. E o segundo exemplo, também que é interessante para entender de onde isso se origina, acho que é de 2019 esse paper, ele mostra um caso em que você tinha um sistema usado para reconhecer uma certa espécie de peixe. Só que as fotos, o critério que o sistema aprendeu para reconhecer eram dedos humanos. Bom, mas como que isso veio a ser? A razão é que esse peixe, no caso, ele é típico de pesca esportiva e a maior parte das fotos que foram usadas no treino daquele modelo eram pessoas segurando o peixe com as mãos. Então, nesse sentido, ele procurava como ele identificava o peixe? Ele procurava dedos. Ele considerou aquela uma característica relevante, essencialmente, para determinar o que é um peixe e o que não é. Então, é nesse sentido que eu digo, olha, que sistemas podem falhar na hora de determinar o que é relevante ou não, na forma como a gente recorta o mundo. Isso vale para elementos visuais, mas vale para situações também. Como que a gente recorta a situação em que a gente se encontra em um determinado momento num restaurante, num hospital, etc. Então, nos dois casos, o algoritmo capturou correlações reais, percebam. Há uma correlação naquelas fotos entre os dedos e a espécie de peixe, mas ela considerou aquilo relevante de uma maneira inadequada. Ele teve acesso à informação, esse é o ponto, mas ele não soube lidar com ela, igual aprendiz de cozinha. Ele não soube generalizar adequadamente a partir dela. E é exatamente esse tipo de generalização que se espera de alguém que tem o senso comum. E algo análogo acontece nesses sistemas que analisam riscos de reincidência criminal, de inadimplência financeira, só que com agravante. E aqui entra o fator da opacidade. É muito mais difícil encontrar erros nesse sistema, porque se nós negamos o crédito a alguém, por exemplo, em função do que um sistema orientou, a gente está impedindo que essa previsão seja colocada à prova. O sistema não está oferecendo razões que podem ser então sujeitas à crítica, à análise para isso. ele está simplesmente dizendo não. Ele está simplesmente dizendo não estou vendo um peixe aqui ou estou vendo um peixe aqui. Ou na mesma forma que ele diz não estou vendo alguém que merece esse crédito aqui. A razão é oculta nesse caso. Só que apesar disso, a gente sabe que os modelos computacionais têm uma confiança gigantesca hoje em dia. Isso significa que, nos certos casos, uma correlação espúria como essa aqui pode ser tomada como um insight, uma descoberta. E aí eu me lembro aqui um caso de 2013, acho que é, do The Economist, em que um sistema gerado por uma empresa de RH, ou que era usado por uma empresa grande no departamento de RH, descobriu uma correlação entre estabilidade no trabalho e o desempenho de funcionários de uma empresa e o navegador que foi utilizado para preencher o formulário de aplicação quando aqueles que se candidataram às vagas que eles ocupam hoje. Ora, qual navegador você usou para... Não é um fator que é usado por profissionais de RH para determinar se alguém pode ser bem ou não sucedido em um determinado... uma determinada vaga, um determinado caso. Mas ali, quem usou um certo navegador foi associado a um desempenho superior no caso. A questão que interessa aqui, no entanto, não é tanto a ausência de uma explicação para essa correlação, mas ela foi tomada como significativa. Isso é suficiente para gerar um tipo de pressão normativa sobre o comportamento alheio. Fosse eu me candidatar a um trabalho nessa empresa, eu sei qual navegador eu usaria se eu tenho essa informação. Por mais que eu saiba que não faz sentido ou não entenda qual é o sentido do que isso. Então, isso gera uma pressão sobre o nosso comportamento ainda que não pareça fazer sentido. esse é o resultado de a gente atribuir uma confiabilidade epistêmica desmedida para os sistemas que não possuem senso comum. A gente tem aqui, então, um cenário bastante perverso, porque aquilo que deveria ser discutido na esfera pública é trazido para o interior de certas instituições privadas e tratado como um problema técnico. Mas isso é feito a despeito de qualquer limitação fundamental, de haver uma limitação fundamental, que é a ausência do senso comum. Enfim, o ponto aqui que me interessa também mostrar para discutir com o pessoal da computação também é que ele pode perguntar, ele pode alegar, se o senso comum é realmente indispensável, como eu estou afirmando aqui, como é possível que modelos computacionais sejam bem-sucedidos nessas predições que eles fazem sobre o nosso comportamento? Eles não deveriam apresentar erros maiores, falhas mais visíveis ou coisas assim? Bom, primeiro, aqui é importante notar que a estatística tradicional tem seu papel. Se você tem uma fonte indicando que 80% das pessoas gostam de X, a chance de qualquer um gostar de X é alta. Então, há casos em que isso é suficiente. E segundo, é importante lembrar também que é sempre possível capturar alguma coisa válida no interior do domínio. É válido supor que a pele dos elefantes tenha textura. Isso pode levar a algumas detecções corretas. O problema é tomar isso como se... É tomar aqui um sistema que detecta pele de elefante como um sistema que detecta elefantes. Mas eu quero finalizar aqui para fechar com outro ponto para dar uma resposta a isso, que é o... Eu trabalho aqui com o Ian Reckin, que é um filósofo da ciência, e ele tem uma caracterização entre tipos humanos ou tipos inumanos ou tipos naturais, tipos não naturais, tipos naturais, certas... É o tipo de categoria que a gente usa para recortar o mundo, nesse caso. E ele fala de categorias humanas, ele atribui a elas uma característica que é a da reflexividade. Esse é um termo bastante carregado, eu estou usando aqui apenas como um termo técnico do Reckin, para falar de uma característica muito específica, que é tipos não... Tipos humanos ou tipos não naturais, como adolescente, refugiado, adulto. O ponto dele é que o que ele entende por reflexividade é que esses tipos, essas categorias, alteram a compreensão que alguém tem de si mesmo e, por conseguinte, o comportamento dessa pessoa. Então, é um efeito de looping. Ao entender a mim mesmo como um adolescente, eu vou me julgar detentor de certos direitos, eu vou julgar que eu tenho certos deveres e, em função disso, meu comportamento vai se alterar. mas não é preciso o ponto aqui, não é preciso que o indivíduo esteja ciente da categorização que ele está recebendo para isso. O efeito se dá também pelo que o Reckin determinou ali de tipos inacessíveis. Quando a gente trata o indivíduo como membro de uma certa categoria, nós mesmos alteramos a tendência comportamental dele em relação a... Nós alteramos o nosso comportamento em relação a ele e alteramos a tendência comportamental dele e, em função disso, a gente altera o horizonte de possibilidades de ação dele, aquilo que ele enxerga como possível, adequado e inadequado de fazer, em função do modo como ele é tratado por nós ou pelas outras pessoas. E ele, mesmo sem estar ciente dessa categorização que está sendo aplicada a ele, reage ao modo como nós tratamos ele, alterando o comportamento dele em função disso. E, a mim, parece que é exatamente isso que acontece com plataformas como o Google, redes sociais, Facebook, plataformas informacionais de maneira geral. É assim que elas nos tratam, quero dizer. Nessas plataformas, aquilo que é salientado, aquilo que é oculto de nós, tem por base o modelo computacional do nosso comportamento. As coisas que aparecem, aquilo que... São guiadas por aquilo que esse modelo entende serem as nossas preferências. Ele ordena as preferências por nós. Aquilo que aparece para nós. E ele não nos oferece isso de maneira sujeita à crítica. Ele simplesmente esconde, torna mais difícil de acessar aquilo que ele não entende como... Aquilo que ele entende que não seria da nossa preferência. Então, nesse cenário, essa reflexividade que o Hacking descreve, ela afeta o modo como nós compreendemos a nós mesmos. Ela afeta o senso comum e, claro, ela afeta aquilo que nós entendemos como desejável ou indesejável nesse sentido. Na medida em que esses sistemas fazem intermediação das nossas relações, a gente passa a se guiar pelo mundo ou pela forma como eles apresentam as coisas para nós e a forma como eles apresentam as coisas para nós é com base naquilo que eles consideram relevante ou irrelevante e eles fazem isso sem ter senso comum. Isso afeta, na medida em que afeta o nosso comportamento, afeta o que figura no debate público. Então, eu posso voltar assim à pergunta como que eu explico a acurácia preditiva desses modelos nesses casos? E a resposta aqui é que talvez a gente não esteja diante de um mecanismo que prediz comportamentos, não necessariamente. A gente pode estar diante de um mecanismo que incita comportamentos, de um modo cada vez mais eficaz. Os modelos não estão necessariamente conhecendo a gente de uma maneira cada vez melhor. Nós é que estamos cada vez mais nos conformando àquilo que nos é apresentado como sendo do nosso interesse em função daquilo que os modelos acham, que esses sistemas acreditam, inferem acerca dos nossos interesses. E se piorar, você pode notar que, ao menos em princípio, não há qualquer motivação mercadológica para que os modelos dessas plataformas busquem distinguir incitação de predição. O modo como eles lucram aqui é compatível com ambos os casos. Então, se isso nos incomoda, não é prudente esperar que alguma solução venha da iniciativa dessas plataformas. Essa parece, esse parece mais uma razão pelo qual a gente precisa trazer esse tipo de discussão para a esfera pública. Bom, não quero me estender demais aqui, mas é isso. No cenário apresentado aqui, a ideia, basicamente, a questão dos vieses aparece como indissociável dos interesses debatidos na esfera pública. A esfera pública é que delimita os domínios, como os domínios devem ser reportados. E, por isso mesmo, esse tipo de discussão não pode ser tratado de uma perspectiva exclusivamente técnica. por trás dessa aplicação da tecnologia, nós temos domínios artificialmente circunscritos e, ao menos, nos casos em que esses domínios envolvem questões que a esfera pública considera relevantes, aquilo que for considerado desejável ou indesejável no interior desses domínios tem que ser observado no modo como esses domínios são caracterizados. E é isso, gente. Vou parar por aqui, senão eu já vou me estender demais, mas espero que tenha ficado claro qual é o ponto. Obrigado pela atenção. Obrigada, Carlos. eu acho que são tantas coisas que você colocou que imagino que muita gente aí deve estar interessada em conversar mais sobre isso. Então, uma questão que eu fiquei pensando, como que você explica essa confiança das pessoas nesses modelos computacionais? Quer dizer, é de interesse das empresas que exista essa confiança nos modelos computacionais. Então, tem toda uma ideologia por trás desses aparatos, vamos dizer assim, tecnológicos, digitais. Tem toda uma ideologia que sustenta, ou seja, eles são sustentados, criados, pensados, planejados a partir de determinados discursos. e aí a gente vê como que esses discursos que, inclusive, defendem uma certa idealização desses modelos computacionais. Então, você acha que é isso que faz com que as pessoas tenham tanta confiança nos modelos computacionais? Olha, essa é uma pergunta que tem várias camadas, é bastante difícil responder diretamente isso. Tem um fenômeno em particular nisso que é essa ideia de objetividade como ausência de perspectiva. Eu acho que isso que caracteriza a forma como as pessoas estão passando a entender a coisa hoje, isso sempre existia como uma medida, mas é algo que a gente sente de maneira mais enfática hoje. Essa coisa de você, como se o acesso bruto, a informação bruta fosse mais confiável do que o acesso à informação dada por uma mídia, por uma perspectiva de uma maneira que passou por um filtro humano, passou por um filtro de alguma perspectiva. Então, você tem aquelas ideias de faça sua própria pesquisa ou de eu quero os dados brutos, eu não quero saber a opinião, isso tem afetado a relação com a mídia e tudo mais. Mas, agora, eu, particularmente, eu acho que você tem uma questão bastante profunda por trás disso. Eu acho que nós estamos diante de uma crise de confiança nas instituições, eu acho que caracteriza muito isso o nosso tempo. E essa crise de confiança, ela é uma crise de confiança no conhecimento sedimentado, porque, na medida em que a gente não consegue, não tem, perde isso ali, a gente fica, perceba, perdido. se eu não tenho critérios para delimitar, se eu preciso fazer alguma coisa que eu não domino, e, basicamente, a maior parte do saber humano é dividido nesse sentido. As pessoas, nós sabemos muito pouco, eu acredito que ninguém aqui saberia, por exemplo, eu não sei, por exemplo, demonstrar que a Terra é redonda, eu acho, a gente não consegue, a gente não tem conhecimento para isso, a gente defere, a gente parte do princípio de que pessoas que a gente consegue identificar por uma confiança nas instituições, por lá na universidade, falo com físicos, entendo que uma comunidade da física é a comunidade adequada para me mostrar se como a Terra é redonda, por exemplo, e é isso, é a confiança nessa instituição, é a confiança nessa comunidade ali que me permite assumir isso e lidar com o mundo mesmo sem entender exatamente como se chegou nessa conclusão. Então eu acho que por trás disso tem essa crise de confiança nas instituições e a impressão que eu tenho é que isso se manifesta como uma crise de confiança nessa, em qualquer abordagem perspectivada. Ao invés de buscar pela perspectiva adequada para abordar uma situação, a gente busca pela ausência de perspectiva, só que isso é completamente inumano e a IA me parece que ela é vista como uma espécie de quase no sentido idealizado mesmo, ela é vista quase como um sonho talvez, de uma tecnologia que parece capaz de adotar essa perspectiva, que parece capaz de adotar uma perspectiva maquímica ali no caso, que seria capaz de considerar todos os fatores possíveis em uma determinada situação sem se adequar, sem se prender a uma determinada perspectiva. Então é como se ela não precisasse delimitar domínios, delimitar contextos. É difícil dizer qual é a origem mais profunda disso, mas me parece que isso caracteriza um certo modo de pensar contemporâneo sobre o que é objetividade, o que é imparcialidade, e me parece que as pessoas enxergam na inteligência artificial um caminho para que isso se realize concretamente, já que eu não tenho condições como ser humano, eu não tenho condições de adotar perspectiva de lugar nenhum, quem sabe uma máquina tenha, se essa máquina for suficientemente poderosa, tiver suficientemente um volume de dados suficientemente grande, então ela vai poder fazer esse assassino para a gente ali, a gente não precisa mais se preocupar com isso, por isso que muita gente diz talvez que uma IA geral não se conscrita a domínio, seja a última coisa que a gente vai precisar inventar, você ouve certos futuristas falando esse tipo de coisa, eu acho que por trás disso está essa noção de objetividade, imparcialidade como ausência de perspectiva, ao invés da busca da perspectiva adequada, que é o que sempre guiou a ciência, se você ver. Por que exatamente nós estamos experienciando essa virada, essa mudança, é uma pergunta bastante profunda, eu sei que tem gente tentando responder ela, mas aqui realmente eu não saberia dizer, mas eu acho que o fenômeno que a importância de entender o fenômeno é primeiro caracterizá-lo bem, e eu acho que o ponto central do fenômeno que a gente está enfrentando é isso, você tem alguns autores que chamam isso de framelessness, ausência de perspectiva, ausência de frame, ausência de enquadramento nas situações, é como se você pudesse pensar absolutamente tudo do mundo todo ao mesmo tempo, isso ainda humano, mas talvez é uma máquina de conta, eu acho que por trás ali, essa é uma chave para que a gente possa entender de onde vem essa confiança excessiva nesse tipo de tecnologia. Alguém quer fazer pergunta, gente? Eu quero, Nádia, estava tentando levantar a mão aqui, mas não consegui, então vamos lá, é o seguinte, Carlos, quando você faz toda essa sua exposição excelente, aliás, você vai construindo assim, cada vez mais uma, um cenário assim, de impotência do sujeito, né? A gente vai ficando cada vez mais submisso, assim, a essas decisões da máquina e por trás disso tem essa ideia que você acabou de falar agora de que é uma certa ilusão de que, bom, pelo menos eu acho que é uma ilusão de que algum dia a máquina vai conseguir resolver todos os nossos problemas, essa ideia de que seria a última invenção que a gente precisa porque a partir dela vai resolver tudo. Eu concordo com você, assim, mas penso que esse é um, se apresenta um panorama meio macro, né? Assim, meio geral e a gente, nosso trabalho aqui enquanto psicanalistas é pensar no individual, no caso a caso, né? No sujeito ali com os seus probleminhas de sujeito, do dia a dia. Então, queria, só pra construir, assim, a minha pergunta, queria te dar dois exemplos, por exemplo, de meninas que eu acompanho. Uma delas acabou caindo numa situação, não sei se você sabe, existe uma moda hoje em dia, a gente trabalha com adolescentes, né? No Além da Tela a gente faz um trabalho grande com adolescentes e eu especialmente venho trabalhando muito com adolescentes. Existe uma moda que eu não sei se você conhece, que é dos meninos nos grupos de WhatsApp, que eles têm, eles tentarem inventar um número de WhatsApp pra ver simplesmente se existe, o desafio é esse. E aí, eles acabam colocando gente no grupo que tem nada a ver com o grupo. Geralmente, essa pessoa vê que tá num grupo errado e sai simplesmente, tipo um trote, um trote contemporâneo, assim. Mas aconteceu com essa menina que ela foi, começou a conversar, esse cara entrou e começou a conversar com ela, ela trocou alguns áudios com ele no privado e a partir daí ela começou a ser chantageada por ele e ela ficou muito apavorada e não soube como se defender disso, assim, foi muito catastrófico pra ela, sem entrar em muitos detalhes. Outra menina com uma situação social parecida com a dessa faz esse tipo de coisa, tem esse tipo de contato com pessoas desconhecidas, no entanto, ela desenvolveu um tanto de estratégias pra ela se proteger. Então, por exemplo, ela não manda foto que apareça nenhuma marca no corpo, ela pede áudio antes de mandar áudio pra verificar se a voz daquela pessoa realmente é uma voz de adolescente, enfim, ela construiu pra ela um tanto de jeitos de se proteger desse tipo de coisa. E aí eu lembro pra contextualizar assim, eu lembro de uma vez há muitos anos atrás, lá pra 1999, 2000, nos primórdios da internet, que eu escutei de uma pessoa assim, quando você for fazer uma busca na internet, você não tem que escrever as palavras pra busca te levar aonde você quer, você tem que escrever as palavras certas pra ela não te levar aonde você não quer. Eu acho que essa perspectiva, que é claro, de 25 anos atrás, coloca o usuário e o sujeito num lugar muito ativo, que é o que eu acho que a gente não foi, que eu acho que um dos problemas, digamos assim, de tudo isso que a gente vive na contemporaneidade, é que a gente foi muito pego de surpresa, a gente é muito levado por isso, a gente não sabe como reagir. Então, o que eu fico pensando, assim, é que tipo de estratégia a gente poderia ter numa perspectiva mais macro que protegesse ou educasse o usuário, o sujeito, né, pra desenvolver esse tipo de estratégia que pudesse preservar uma certa autonomia do sujeito, né, assim, pra que a gente não fosse ficando que é o que eu acho que tem acontecido, assim, cada vez mais e mais assujeitado por isso, assim, cada vez mais submisso através de uma sedução também, né, mas, assim, como que a gente poderia pensar de uma forma ampla em recursos pra preservar uma certa autonomia do sujeito, assim? É, Juliana, obrigado pela pergunta, pergunta fácil, né, é só pergunta simples, assim, é, essa também é uma grande questão hoje em dia, né, assim, a gente não tem, acho que ninguém tem uma resposta pronta geral pra isso, e a gente, você tem razão em afirmar isso, ainda é tudo muito novo, e mesmo pessoas que se dedicam a pesquisar esse tipo de coisa, nós ainda estamos, estamos muito na fase do diagnóstico, a gente está tentando entender o que aconteceu com a gente, né, tem uma autora, a Antonette Roubois, que talvez seja familiar, alguns aqui, que ela põe um ponto central que tem a ver, ela faz uma descrição central disso, desse fenômeno que você colocou, que é a forma como essas plataformas influenciam a gente, se diferencia muito, ela faz uma distinção entre o que se chama do governo da lei e o governo algoritmo, nesse caso, né, que o governo da lei você tem, o sujeito está ali, dado, o campo de ação dele está dado, ele consegue refletir sobre as ações dele, entender por que que algo é enfatizado como adesejável, não desejável, agora, quando a gente coloca a intermediação de um algoritmo ali no caso, o algoritmo faz isso pela gente, você já recebe, digamos assim, suas possibilidades de ação já são pré-mastigadas para você, então ele tira o seu lugar, isso ali, eu acho que é isso que a gente está enfrentando, então você colocar assim, colocar isso, dizer assim, aonde que o sujeito entra ali, como é que ele pode chutar essa porta e dizer, rejeitar isso, isso é muito difícil, mas eu acho que o ponto de partida aqui é primeiro perceber que esse fenômeno, ele é oriundo da forma como essas plataformas informacionais, elas hoje estão sedimentadas, como elas atuam hoje, né, o que que tem por trás disso, são algoritmos ali, redes sociais, é o caso, são algoritmos que tentam maximizar o seu engajamento ali dentro, porque o que elas, as plataformas, querem é extrair dados, né, para ter cada vez mais dados sobre nós, elas querem, nesse sentido, maximizar a presença das pessoas ali dentro para ter o máximo de dados a extrair, e para maximizar a presença das pessoas ali dentro, o melhor caminho que eles encontraram foi a do engajamento afetivo, só que esse engajamento afetivo, ele é polarizante, né, são coisas que a gente odeia, coisas que a gente ama, e nisso a gente fica lá discutindo, né, desse tipo, coisas desse tipo, e aí em função disso que o mundo da pessoa ali dentro, ele vai se montando, aquilo que aparece para ela, muitas vezes, é função desse engajamento sem que ela tenha como sequer opção de criticar, trazer isso à tona, não há uma justificativa, perceba, do porquê que uma determinada informação foi trazida até você, ou não há algum lugar para buscar uma informação por outro caminho, né, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que essas empresas e essas detentoras dessas tecnologias, elas atuam dessa forma, por interesse próprio, só que esse interesse tem um efeito gigantesco sobre nós, inclusive sobre esses adolescentes que você está mencionando. e eu não acho, o problema central para mim é que eu não acho que essas plataformas tenham qualquer motivação para pensar nisso, porque teria um caminho simples, vamos mudar o algoritmo, teria um caminho simples, né, vamos, em vez de um algoritmo que maximiza o engajamento afetivo, esse engajamento polarizante, vamos ter um outro tipo de algoritmo que enfatiza, por exemplo, não sei, uma coisa mais moderada, uma perspectiva que, né, enfatize a notícias ou enfatize um cenário, né, uma ordenação de preferências que tenha por base a reflexão, que permita, por exemplo, apresentar diferentes pontos de vista, mas de uma maneira moderada, não com base naquele engajamento afetivo. Há quem diga isso, que esse pode ser um caminho para isso, né, só que perceba com o que nós estamos lutando aqui, é o interesse direto dessas quatro, cinco empresas, que são talvez empresas que consomem mais energia do que países inteiros e faturam mais do que o PIB de alguns países inteiros. Então, esse esforço de mostrar que essa questão é uma questão que precisa ser discutida na esfera pública, é também parte de uma crença minha de que nós precisamos trazer essa discussão para a esfera pública, justamente porque eu acho que a única fonte de pressão para a mudança na forma como esses algoritmos trabalham vai vir daí. Eu não acho que mercadologicamente falando exista qualquer pressão que possa fazer com que as empresas mudem essa perspectiva ali. Então, essa pressão vai ter que vir de fora, né, só que não está claro ainda qual é o melhor caminho. Há quem defenda, por exemplo, que esses algoritmos precisam ser estritamente regulados, há quem defenda que esses algoritmos podem ser, na verdade, que você pode, ao invés de ter uma regulação sobre um algoritmo, você pode ter múltiplos algoritmos, digamos assim, de maneira que a pessoa possa escolher aquilo que ela quer, só que todas essas possibilidades, elas têm suas vantagens, elas têm seus problemas também. Não sei se as pessoas teriam condição de escolher adequadamente o algoritmo ali, não sei, é difícil dizer que a gente tem essa condição ali de entender as consequências de adotar um algoritmo ou outro que vai ordenar o mundo pela gente, perceba. então eu não sei se na medida em que a gente aceita esse governo algoritmo usando aqui da RoboA, talvez seja chegar tarde demais, talvez a única possibilidade que a gente tenha seja recusar ele ou domar ele, se conscrever ele a um certo domínio da vida e não permitir que ele tome a vida toda, como ele faz hoje. mas, assim, eu acho que, por enquanto, ainda há um debate em torno do algoritmo utilizado, essa seria uma forma macro de tratar isso. E como esse algoritmo não há interesse direto mercadológico em fazer essas alterações, se é contra os interesses dessas empresas de maneira geral, isso teria que vir de fora. Mas ainda é algo muito incipiente, perceba, é muito mais pergunta do que resposta. que a gente tem hoje em dia. E mesmo pensando numa esfera macro, eu acho ainda que a gente tem também muito mais perguntas do que respostas. A gente não sabe direito como lidar com esse fenômeno. Acho que a gente nunca teve diante de uma situação em que o problema não fosse a escassez de informação, mas o excesso. A gente tem informação de todo tipo, qualquer coisa, isso altera certas regras sociais num nível bastante fundamental. Perceba, por exemplo, que o custo social de você falar alguma coisa absurda, ele é quase nulo nessas plataformas. Você pode falar qualquer coisa e você não vai ser, digamos assim, sofrer alguma sanção social por causa do que você falou. Você vai achar uma comunidade de pessoas que pensam igual a você, mesmo que você esteja afirmando que a terra é plana. Você vai achar essa comunidade, você vai encontrar isso ali dentro. Então, a gente tem algumas regras ali que viraram e que é muito difícil ainda de achar boas respostas. Eu acho que o melhor que dá para fazer nesse momento é tentar se dedicar a fazer o diagnóstico mais preciso possível e, nesse sentido, eu acho que o caminho que vem sendo apontado é o do algoritmo, de tratar esse algoritmo ali. Agora, se ele vai ser suficiente ou não, você tem divergências ali dentro. Então, desculpa, eu não tenho nenhuma resposta muito positiva, muito... como diz assim, não sei se eu tenho condições de deixar alguém feliz. No máximo, eu quero encontrar pessoas para todo mundo ficar triste junto. Isso talvez dá. Mas eu acho que isso já é tão importante, não é? Sim, sim. Mas eu queria completar essa questão que a Ju trouxe é interessante, porque essa reflexão crítica pode ser feita em diferentes espaços sociais, inclusive nas escolas. a gente tem feito isso em escolas com adolescentes, às vezes com professores, pensando, escutando o que os adolescentes trazem, os impasses que eles vivenciam no uso das tecnologias, dos digitais, das plataformas, e despertando aí uma reflexão, um posicionamento mais crítico com relação a esse uso. Mas, ou seja, a gente pode buscar esses diversos espaços sociais para trazer essas questões e promover esse debate, mas é uma luta muito desigual, como você está dizendo, porque esse debate tem que ser feito no nível macro mesmo, nessa esfera pública, para pensar exatamente isso que você traz, essa questão da regulação, como regular esses algoritmos, porque mesmo que a gente tenha adolescentes que tenham posicionamentos diferentes, como a Ju trouxe, isso é muito importante para a gente, se escutar, o uso que cada um faz, os recursos que cada um tem, a função que tem esses dispositivos para cada um, mesmo que a gente esteja atento a isso, é claro que, na medida em que a gente tem algoritmos que extraem os nossos dados e acabam decidindo o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, o que a gente vai pensar, porque eles estão apresentando esse conteúdo intenso, e pensando isso no caso de adolescentes que estão no momento que a gente pode considerar de maior fragilidade, de maior fragilidade psíquica mesmo, buscando acesso a esse mundo e se separando das referências familiares e buscando novas referências, quer dizer, é uma pressão muito grande sobre eles, e ainda a gente sabe que a gente faz, não vou falar os adolescentes, mas todos nós estamos fazendo um uso compulsivo desses dispositivos, não é um uso que a gente faz porque a gente precisa, mas é um uso compulsivo, então, os adolescentes também fazem, e aí eu fico pensando nos efeitos disso, a gente tem que pensar intervenções micropolíticas, mas também macropolíticas, isso mesmo. Perfeito, perfeito, eu acho que é isso mesmo, o difícil é resistir, sempre há uma sensação de que a gente pode estar enxugando gelo, a dúvida é sempre essa, porque, de fato, é uma luta muito desigual, muito desigual, um esforço muito grande para ter um resultado, às vezes, apenas parcial, e mesmo assim, não está claro o que fez aquele resultado aparecer para a gente, às vezes, pode ter sido alguma estratégia que a gente encontrou, mas em que medida essa estratégia é generalizável, para ser aplicada em escala maior, às vezes, a gente pode ter tido algum sucesso pontual, mas não necessariamente aquilo é replicável em outras, de maneira mais ampla, então, a minha preocupação sempre foi mais na esfera mágica, não tenho tanto a pesquisa ali em casos mais individuais, mas eu acho que a sensação é essa, é uma sensação que eu acho que ela não pode nos desmobilizar nesse sentido, preciso, de alguma maneira, resistir, encontrar algum caminho, e também não pretendo dizer aqui que é preciso adotar uma postura realmente de rejeição total à tecnologia, o ponto é entender que efeitos ela tem, modular esses efeitos e ver de que forma a gente pode tratá-los, de que forma a gente pode modular-los e dar com eles, mas, de fato, eu acho que a gente não tem um caminho claro ainda para como isso pode acontecer, eu vejo algumas iniciativas em torno de algoritmos na esfera macro, eu vejo alguns resultados interessantes na esfera micro, com pessoas ali, mas, geralmente, o que eu vejo em comum nesses casos é que houve uma espécie de doma da área tecnológica, quer dizer, houve uma circunscrição do contato dessa pessoa com a tecnologia a uma esfera menor da vida dela ali, que, às vezes, se manifesta como uma tentativa de distinguir o real do virtual, mas, de maneira, hoje, é um tanto artificial, mas é quase um retorno àquele raciocínio do fim dos anos 90 que a gente tinha ali, que era de entrar na internet, como se você tinha uma distinção muito clara entre os espaços em que você se sujeitaria àquilo e os espaços em que você não se sujeitaria àquela lógica. Hoje em dia, a internet está em tudo, a internet das coisas está aí, a gente não consegue mais desligar a internet na prática das nossas vidas ali. Então, os poucos resultados positivos que eu vi, assim, foram uma tentativa de reduzir a sujeição da pessoa a esse tipo de influência, a esse tipo de uso de plataformas informacionais e tudo mais. Só que aí entra o ponto que eu falei, eu não sei em que medida isso é replicável, eu não sei em que medida isso pode ser generalizável. Você tem pessoas radicais ali, claro, que dizendo eu não uso celular, eu não uso internet, eu não uso nada, eu não pego nada. Bom, ok, mas isso é impraticável para a maioria das pessoas e não há um efeito concreto, você não motiva muitas pessoas a perseguir isso. Então, eu não sei em que medida esse tipo de estratégia seria generalizável. Mas, novamente, mais perguntas do que respostas. Não tenho respostas nesse sentido, eu realmente também não tenho muito, eu partilho da angústia apenas. Alguém quer fazer um comentário ou uma pergunta? Quero comentar, sim. Primeiro, agradecer o Carlos pela brilhante aula para a gente. Seu texto é um texto muito rigoroso e para mim é um prazer ter contato com você aqui no Além da Tela. A gente foi colega durante algum tempo na disciplina que o Marco Antônio ofereceu lá na filosofia e depois nos siga, que eu acho que você também não está mais seguindo. Estou no grupo lá ainda, mas eu não acompanho, não. Sim, eu estou no grupo no WhatsApp. Eu acompanho alguma coisa do que está sendo dito ali, mas muito pouco. Mas eu fico também pensando, angústia é um ponto importante para nós, na psicanálise. e a gente tem lidado cada vez mais com essa questão em função, como a Juliana já exemplificou com exemplos clínicos que a gente tem, vários, tem bastante coisa nesse sentido, mas a gente está, então, ela vem cada vez mais marcada por esse traço do digital. e um ponto que para mim também sempre tocou, desde as leituras que eu fiz dos autores que a gente teve contato lá com o Marco, principalmente a Antoinette Rouvois e o grupo dela que tiveram um efeito bastante importante para mim, inclusive de mudança de rumo mesmo na minha pesquisa de doutorado e muita coisa já aconteceu depois disso, vários autores e autoras que surgiram aí trazendo discussões importantes. Mas a gente trabalha com o micro, com o singular, como o Juliano também já colocou, mas a gente sabe que os efeitos são esses efeitos macro, essa preocupação para mim é muito constante. É macro em função da velocidade, eu sempre penso que a velocidade é a aceleração dos processos, dos processos sociais via redes digitais, ela é muito forte, muito intensa e é isso que dá esse tom de desigualdade, eu acho que de grandezas muito diferentes para você pensar aí. Então, essa preocupação com o macro é inevitável também para nós, eu creio que a gente tem uma noção exata do que do quão limitado é a nossa possibilidade de trabalhar com o que nos chega de demanda movida por queixas relativas aos efeitos disso tudo aí. Mas o que eu quero te perguntar é ainda na esteira do que os colegas já comentaram, é sobre o seu acompanhamento do debate público para além da esfera do direito, da esfera jurídica, que é o que o pessoal está fazendo ali dentro do SIGA, o que você tem percebido disso, de organização mesmo na sociedade, se você tem percebido algum tipo, se você tem notícia de algum tipo de organização social que esteja fazendo, cavando, procurando cavar um veio para que esse debate se torne um pouco mais amplo. Márcio, prazer contar com você de novo e mais uma pergunta fácil, mas são eu acho que eu vejo principalmente no direito, se tem razão, acho que eu sigo ali um exemplo disso, uma preocupação, só que no caso, com esse tipo de efeito, eu não tenho visto, infelizmente, nenhuma organização mais adequada, assim, eu tenho visto que isso se pulverizou um pouco em interesses mais pontuais, você tem, por exemplo, na comunicação, as pessoas têm um interesse muito grande por esse tema, na comunicação social, mas mesmo ali você tem só um interesse mais pontual em questões como fake news, desinformação e algumas coisas assim, então, isso está sendo bastante discutido lá dentro, bastante trabalhado, está ensejando até discussões no meio jornalístico, as pessoas se preocupam com o que as pessoas querem dizer quando elas buscam imparcialidade, então, tem modelos de imparcialidade, o que é uma fake news, aliás, que tipo de compreensão a gente tem que ter, e você tem certas, algumas iniciativas, mas que são pontuais, você tem a ideia de treinar, educar as pessoas a reconhecer uma notícia falsa, por exemplo, ou algo assim, isso tudo participa e é uma porta de entrada para que o sujeito entre na história de novo, quando está tomando relação com algum conteúdo que entre ali, você saber o que procurar e até no sentido que a Juliana falou, é um mecanismo de defesa, nesse sentido, você tem como, digo no sentido de, para você saber o que olhar, quais fatores você vai levar em conta na hora de determinar, a curaça, a veracidade, a confiabilidade de uma informação ou algo assim, mas eu vejo apenas nesses elementos mais pontuais, né, essa preocupação mais geral, em particular, na medida que envolve tecnologia e ar, ainda me parece uma coisa muito, muito incipiente, e ainda me parece que, mesmo entre pessoas que, às vezes, apresentam um interesse, se preocupam com isso, a abordar, a forma como a tecnologia é abordada, ainda tem muito, ela é enxacada desse modo de pensar na tecnologia como um modo, como se ela fosse, de alguma maneira, uma encarnação digital de uma racionalidade pura ou de um modo inhumano, mas sobre-humano, melhor dizendo, de tomar essas informações e essa parte. infelizmente, eu não tenho visto nada muito assim que leve em conta essa preocupação maior. Eu acho que, no direito, você tem, claro, a LGPD é fruto disso, nós temos uma série de coisas ali, mas perceba que o ponto central me parece ali que é essa relação da tecnologia, o fato de que a tecnologia está sendo usada para intermediar relações entre pessoas e relações entre pessoas e instituições e que essa intermediação é pautada por interesses privados, majoritariamente por interesses privados, isso parece ser deixado de... parece que não recebe, no meu entender, devido à ênfase. É como se buscasse ainda criar uma solução mercadológica para isso. A impressão que eu tenho é isso. É como se, ao mesmo tempo, sempre estivesse tentando encontrar algum meio do caminho ali em que os interesses privados dessas empresas possam ser mantidos ao mesmo tempo em que esses efeitos possam ser mitigados. Bom, eu sou pessimista em relação a isso, eu não acho que seja possível, eu acho que vai precisar de uma pressão maior ali. Infelizmente, nesse caminho, salvo essas iniciativas pontuais, claro que se tem, tem em vários lugares, mas que enfrente o cerne da questão, eu infelizmente ainda não percebi. Adoraria encontrar um grupo que está preocupado efetivamente de trabalhar essa perspectiva mais profunda, mas não. Nós estamos alinhados nisso aí, eu também sou bastante pessimista, a sensação é de gota no oceano, tem ações muito pontuais, muito... Funcionando de um modo ainda muito anterior, não sei se é analógico, que dá para dizer, ou no modo muito humano, com características, com potencialidades, talvez, com características mesmo, humanas, e que estão muito aquém das possibilidades de você atingir o cerne dessa coisa, que é muito forte mesmo, muito intenso. e nós estamos por enquanto elucubrando, fazendo algumas leituras e vendo a coisa acontecer. É, daí a angústia, esse é o problema. Mas, de fato, eu vejo as iniciativas derraparem um pouco, ou elas são pontuais demais, ou elas acabam indo para o outro lado, mas acabam apenas indo para o caminho de rejeitar o papel da tecnologia. E eu acho que, por isso, elas não engajam muito. O motivo, a impressão é essa. Então, eu acho que é preciso jogar mais luz sobre o cerne dessa questão ali. Enfim, mostrar como, ainda que você, não é necessariamente, pelo menos para fins de retórica, não precisa necessariamente demonizar essas empresas ali. Mas mostrar os efeitos concretos das ações delas. Você pode até, no fundo, achar que é por mal, mas, pelo menos na retórica, você pode falar, olha, mesmo que não seja por mal, mas está tendo esse problema que está gerando isso aqui. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser modulado. Porque, hoje, eu acho que a gente cai muito facilmente em um discurso anti-tecnologia, visto como um discurso anti-tecnologia, que não engaja, não engaja. Quando você é visto dessa forma, a pessoa, a pessoa perde o interesse no que você tem a dizer dessa forma. Ou muito pontual. Então, realmente, a minha esperança com essa pesquisa desse tipo, participar de iniciativas como essa aqui, é tentar mostrar que tem um cerne, tem um cerne da questão ali, um elemento que precisa ser jogado à luz, precisa ser discutido nesses termos, dessa forma. a esperança é essa. Agora, Carlos, a gente não pode cair nesses extremos, nem de idealização da tecnologia, nem que eles falam de uma tecnofobia, mas, assim, a gente também não pode desconsiderar, por exemplo, uma preocupação que a gente tem e que vários autores têm discutido isso hoje, é a interferência dos algoritmos nas decisões políticas. Diversos autores vão discutir essa questão do colonialismo digital. A gente tem o Davidson Faustino no Brasil que vai falar do neocolonialismo, ele vai falar desse novo colonialismo digital, ou seja, como que a gente pode pensar uma certa tendência à colonização de toda a nossa vida cotidiana ao universo digital. Então, ele vai discutir também essa questão como que o colonialismo digital pode se expressar também por uma partilha territorial do globo terrestre, entre, assim, os grandes monopólios da indústria de informação. Então, ou seja, uma partilha do mundo que, que ele vai dizer que atualiza o imperialismo, reduzindo o sul global a um território, puramente um território de mineração extrativista de dados informacionais. ou seja, os países do terceiro mundo e até com as suas populações ainda offline, como que eles acabam se resumindo a territórios abertos, abertos à exploração de dados e também à exportação de tecnologias. Então, ele vai falar disso, como que sobre essas novas bases tecnológicas, esses territórios começam a ser disputados não só como lugares para as empresas introduzirem ali os seus produtos, mas pela influência que elas podem exercer sobre a forma que os políticos ou que os governos e a política local operam. De um lado, da coleta e monitoramento de dados, identificação também de padrões, e aí ele vai discutir isso, caso os governos não cooperem com seus interesses, essas big techs elas dispõem de meios para influenciar eleições, influenciar acontecimentos políticos, moldando padrões globais para servir aos seus interesses. então eu acho que isso é uma questão que a gente não pode negar, que é um certo risco se a gente não levar muito a sério e não levar para o espaço público essas reflexões. Perfeito, perfeito. Eu acho que é por aí também e quando você está falando nessa parte de colonialismo de dados, essa guerra que está se colocando aí, ou pelo menos esse potencial conflito, disputa por esse tipo de território digital, isso enfatiza um outro aspecto da mudança que a gente está enfatizando e que tem gerado algumas dificuldades até metodológicas para estudar esse assunto. A forma, os atratores, aquilo em função do que as pessoas criam comunidades hoje, não está mais tão claramente delimitado na geografia do mundo. Não é mais tão claro em que medida você pode pesquisar isso, por exemplo, no interior de um determinado país, se essa é uma unidade de análise adequada, quero dizer. Você tem um exemplo aqui, até no rede, esse grupo que eu faço parte, nós estamos trabalhando lá com esse conceito de desinformação e você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em delimitar o que é, a forma como as pessoas compreendem desinformação. Então, a depender do conceito que você aplica, diferentes comunidades podem se formar em torno disso ali. Perceba que terraplanistas você tem basicamente uma comunidade brasileira, estadunidense, o que motiva eles, o engajamento afetivo por trás deles, a ideia de que a NASA tem que ser, você tem que cuidar da NASA, aqueles elementos centrais estão compartilhados ali sem respeito direto à geografia, no sentido, ao país em que cada uma dessas pessoas pertence. Isso torna muito difícil você estudar, fazer estudos comparativos, entender a forma como as pessoas estão pensando isso. Então, na prática, pensando um pouco macro, é como se a gente estivesse vendo uma reorganização das comunidades globais aqui nesse sentido, uma organização que não respeita mais, que não respeita essas barreiras, as fronteiras clássicas, digamos assim, desses países. Isso torna difícil até a gente entender esse fenômeno. Tem um... A gente estava ouvindo... Agora, essa semana, a gente estava ouvindo um autor lá que ele trabalha, por exemplo, ele pesquisa o conceito de desinformação no sul global. Então, ele trabalha basicamente com o continente... No caso dele, é basicamente o continente africano que ele trabalha. E esse fenômeno que a gente trata como desinformação, que às vezes a gente pensa nele de uma maneira global, assim, como se fosse universal, no sentido de universal, ele parece ser muito mais local. Ele parece ser múltiplos fenômenos, assim, que não necessariamente se comunicam um com o outro. A forma como a desinformação se manifesta em uma determinada região é diferente ou em uma determinada comunidade, ela pode ser diferente de outra comunidade, mas essa comunidade não é circunscrita a um país. Você pode pegar bolhas em diferentes países e considerar aquilo uma comunidade em torno daquele tema. E quem formou essa comunidade foram os algoritmos dessas empresas, nesse caso. Foram os algoritmos sendo trabalhados por elas. então, isso dá um poder gigantesco para essas empresas. Tanto que pode ser explorado indevidamente, mas ainda, inadvertidamente, os efeitos disso já são bastante drásticos, já são enormes. Então, a gente precisa entender, que eu acho que é um ponto a seguir nessa preocupação, a gente precisa entender como essas comunidades estão se formando hoje. É algo transnacional, não é algo que respeita barreiras ali. É claro que você pode ter limitações linguísticas, então, você pode talvez se guiar por comunidades linguísticas, mas há vários países do mundo afora que compartilham idiomas. Então, você pode fazer essa... O que nós temos é uma espécie de reorganização das unidades de análise. Então, está mais difícil até mesmo angariar a informação e fazer estudos sobre isso, sobre como que as pessoas estão se reunindo em torno do quê. Você tem elementos afetivos, tem temas em comum, tópicos e tudo mais, mas essas comunidades, o fato é que elas não estão se restringindo mais a determinados países aqui. Então, você pode ter uma... A escala é tão grande que você tem uma espécie de reorganização disso, esse é o ponto. Isso dificulta até estudos, mas também torna ainda mais importante que a gente compreenda como exatamente isso se dá, que efeitos isso tem na gente, porque, de fato, eu entendo hoje, que é uma posição pessoal, eu entendo hoje que o poder dessas empresas, o poder no sentido de os efeitos potenciais que as ações delas têm, não necessariamente um poder que buscam exercer de maneira direta, embora seja o caso, sem dúvida, em várias situações, é maior do que a maior parte dos governos dos países atuais, é maior. E mesmo quando você fala em termos de grandes potências, de países, ou alguma coisa assim, geralmente o poder desse país está nessas empresas, está no poder que essas empresas têm e no fato de que elas estão, de alguma maneira, associadas àquele país, como é o caso dos Estados Unidos, principalmente, mas você tem também outras iniciativas em outros países que trabalham dessa forma. Você tem várias versões russas da Google, por exemplo, Yandex e outros aí, você tem versões chinesas das empresas, é claro que você precisa dar em conta a realidade socioeconômica, cultural de cada um desses países ao fazer esse tipo de coisa, mas o fato é que você tem uma mesma estratégia de tentativa de poder, de obter poder e influência por meio de empresas, por meio de tecnologia, por meio de iniciativas como essa, e essas iniciativas não se atêm, não respeitam, nem precisam, quase sem querer, elas acabam tendo um efeito global, na medida em que elas alcançam as pessoas em múltiplos países. Então, essa ideia do colonialismo, para mim, é uma ideia que vai na direção certa, de como a gente tem que tratar esse tema. É um dos pontos assim. Infelizmente, como estava na minha resposta para o Márcio, ainda não vejo muita iniciativa prática em torno disso, mas certamente para mim é um passo na direção certa. Alguém tem pergunta? Se não, eu vou fazer mais uma aqui. Bom, levanta a mão quem quiser, tá, gente? Fazer uma pergunta. não sei se você viu, né, o Leo, o livro do Noah, o livro Nexus, que ele vai comentar, assim, que tendo em vista o ritmo, né, com que a inteligência artificial, ela se desenvolve, é impossível prever, assim, de que maneira ela vai evoluir e como que a gente pode também, antecipadamente, assim, providenciar proteções, né, contra todos os possíveis riscos futuros, né, então ele vai defender a ideia de que, por isso, é importante sempre manter humanos nesse circuito, né, e a gente discutiu isso, inclusive, muito com com o primeiro, né, entrevistado, a pessoa que a gente conversou, que é o Jorge Damião Engenheiro, e aí aconteceu um fato, acho que tem, não sei se tem 15 dias, mas há pouco tempo, assim, que milhares de pessoas, não sei quem aqui viu essa notícia, mas que milhares de pessoas foram enganadas por um site gerado por uma inteligência artificial, né, e que se espalhou rapidamente online, de que havia um desfile de Halloween em Dublin, na Irlanda, e aí isso espalhou e então uma multidão enorme de pessoas foi para o centro da cidade, né, para assistir esse desfile, né, então, assim, uma multidão enorme e não existia isso, né, e aí a polícia teve que intervir, teve que divulgar uma declaração nas redes sociais para tentar ajudar a dispersar o grupo, né, e aí eu tenho um filho que mora lá em Dublin, e aí saiu, eles noticiaram, nós, gente, informamos que ao contrário dessas informações que estão circulando aí online, não tem nenhum desfile de Halloween, né, acontecendo, nem programado para acontecer no centro da cidade, mas, inclusive, essa notícia que foi gerada por inteligência artificial, assim, tinha imagens já de parte desse desfile acontecendo, né, então, eu fiquei pensando assim, bom, isso aí é uma coisa que não é grave, né, mas podia, por exemplo, acontecer uma notícia de que está acontecendo uma guerra, ou que, né, alguma coisa grave acontecendo que poderia levar as pessoas para uma situação, assim, de risco, né, de, não sei, a gente pode pensar que outras coisas podem acontecer aí, né. Nádia, isso aí me lembrou, só fazer uma, uma aspas aqui, porque isso me lembrou aquela história que aconteceu no início dos anos 80, quando um grupo de pessoas ligadas a ufologia, entre outras coisas, anunciou que teria um contato com extraterrestre numa cidade no norte do estado do Rio, vocês se lembram, vocês já souberam disso? Em Casimiro de Abreu, e teve um boom, teve uma corrida de pessoas para lá, a cidade foi invadida, uma cidade minúscula, foi invadida por pessoas esperando, é... Tinha uma coisa a ver com o fim do mundo, e com extraterrestre, alguma coisa assim, isso está documentado, encontra-se isso, estou sabendo falar pelas metades, mas está me lembrando isso aí, é muito curioso, a mídia já tinha feito isso, já tinha ocorrido um fenômeno parecido, e agora a facilidade para isso acontecer é ainda maior, está mais acessível. A facilidade, a tecnologia que cria o cenário, a inteligência artificial, que cria o contexto, que é difícil você achar que não é verdadeiro, e como que isso espalha também nas redes sociais. É viral, A inteligência artificial é muito grande. Eu acho que tem uns pontos bastante interessantes por trás dessa possibilidade ali. Primeiro é perceber que, em alguma medida, na medida em que a tecnologia avança, na forma como ela gera informação, áudio e vídeo, de, em alguma medida, todos estamos sujeitos a cair nesse tipo de coisa. Os filtros que a gente tem, a forma como a gente detecta informação falsa, informação verdadeira, ou algo assim, ele está sujeito àquele tipo de relação de confiança, que até mencionei antes. Então, o fato de ser enviado por alguém que eu sei que é cuidadoso, o fato de ter sido, vem de uma comunidade acadêmica que pesquisa aquilo a sério, é o tipo de filtro que a gente pode, que a gente costuma usar, e depender dele, ainda mais do que a gente se dá conta. Esses filtros, eventualmente, podem ser enganados. Eventualmente, algo pode simular a notícia, a informação, de uma maneira tal que passa pelos meus filtros. Eu consigo, eu consigo, tomo aquilo como verdadeiro. E isso, fazendo a conexão até com a preocupação do Arari lá, você tem dois pontos aí que eu acho que são importantes, que têm a ver com essa discussão toda. O primeiro é essa discussão, o Arari está mais preocupado ali, em geral, com a discussão mais macro, em torno de perspectivas mais futuristas, como o Ray Kurzweil e outros, são pessoas que trabalham com aquela ideia até de singularidade, a ideia de uma explosão de inteligência que poderia vir a acontecer. a ideia é que você tem uma IA e essa IA levaria a uma IA melhor e levaria, por sua vez, a uma IA cada vez melhor e assim por diante. É uma espécie de inteligência artificial que se retroalimenta, ela pode melhorar as próprias capacidades ou a capacidade da sua versão futura, pelo menos, sozinho, melhor do que nós mesmos seríamos capazes de fazer. E aí você tem a pergunta que lugar sobraria para o humano num mundo como esse. Você tem cenários pessimistas em que dizem que não haveria qualquer lugar para o ser humano ou então seríamos secundários. E você tem cenários mais otimistas em que essa tecnologia seria mantida sob controle e que nós poderíamos usá-la para, basicamente, resolver todos os nossos problemas. Então, doenças e tudo mais. Percebo que é uma coisa bastante idealizada, bastante nesse sentido. é uma expectativa e tanto. Mas é um cenário que a gente não consegue excluir pela via técnica, então ele acaba sendo trabalhado nisso. E ele acaba sendo trabalhado dessa forma, quero dizer. Eu, geralmente, embora essa preocupação esteja como pano de fundo, as minhas preocupações, geralmente, são sobre os efeitos que já acontecem. Mas tem um ponto das tecnologias que eu acho que afeta os dois e que preocupa essas duas perspectivas. Uma sobre o que a IA poderia trazer de potenciar o problema ainda maior para o futuro, quanto ao que ela já traz, que é aquele fenômeno da alucinação, que tem a ver com esse caso que a Nádia comentou. porque existe um fator ali que eu acho que é importante entender com clareza até para ver de onde vem isso da IA. Porque, geralmente, quando se pensa numa IA capaz de fazer, enganar as pessoas ou levar, as pessoas a engano ou levarem para um determinado caminho, a gente tem uma perspectiva talvez excessivamente humanizada como se tivesse atribuído uma personalidade humana para aquela tecnologia. Não é, geralmente, pelo menos, até aqui, não é, geralmente, isso que acontece. Porque a alucinação, no caso, ela não é tanto quando uma ferramenta como a IA dá uma informação falsa. Se você chega, um exemplo, claro, aqui só parênteses, chega no chat EPT agora, peça para ele organizar para você um curso sobre um determinado tema ou uma ementa ou qualquer coisa assim e peça para ele, mas pegue um tema que não tem quase nada em português, por exemplo. Aí peça para ele somente a bibliografia, as referências em português. Eu já consegui ali com essa, dessa forma, eu já consegui ali casos em que ele me deu um número impressionante de referências em português que eu não sabia que existiam sobre aquele tema. mas eu não sabia que existiam porque elas não existiam. Ele alucinou literalmente todas as dez referências que ele me deu ali como referências para aquele determinado tema. Mas aí a pergunta é que ela estava mentindo para mim? Não, o ponto central é que ela não diferencia o verdadeiro do falso. Ela não se importa com as coisas como são. Isso é uma diferença central do modo como a gente lida com o mundo. As coisas importam para nós. o que acontece conosco se imposta para nós. Ela não se importa. E nesse sentido, o que é verdadeiro e o que é falso se importa para nós. Para ela, isso está fora do horizonte. Não é que ela, já que eu não sei, eu vou inventar algo aqui. Ela não sabe a diferença entre o que é inventar e o que não é. Então, isso gera um risco realmente grande para a gente aqui, para essa, na medida em que a gente confia isso. Porque esse risco, porque essa ideia de alucinação, ela é ineliminável. isso é parte, digamos assim, é parte do modo fundamental como aquela tecnologia opera. E é muito preocupante você ver, às vezes, como isso está sendo levado adiante em alguns debates. Eu não sei se o grupo acompanhou ali, mas agora, no final de 2023, o STF fez, por exemplo, um chamado, um chamado para algumas empresas que deveriam trazer tecnologia para dentro do STF e que deveriam apresentar modelos que seriam usados para o STF para fazer a leitura e a categorização de algumas peças lá. E aí, um dos requisitos que foi colocado no relatório do STF, depois de serem sido feitas, as análises, as demonstrações, tudo mais, os resultados não foram bons. Eu tenho uma dificuldade enorme em compreender o que estava em jogo ali. Mas, assim, um dos requisitos que o STF colocou lá, e é isso que me chamou atenção, é que o sistema não poderia alucinar. Ele não poderia ter esse tipo de efeito em hipótese alguma. E aí, eu conversando com algumas pessoas, nós pensamos, ué, então está decidido, não pode zaiar. Porque isso é ineliminável. Isso vai ter ali. Sempre tem, em alguma medida, algum grau de alucinação. Justamente porque ele não... Alucinação faz sentido para a gente porque a gente diferencia o que é verdadeiro do falso, ainda que a gente fale. Mas a gente diferencia. Ela não diferencia. não há um critério. Ela não toma o mundo como critério. Ela toma apenas aquela informação que ela tem sedimentada ali nela mesma. E, nesse sentido, isso não entra. Então, ela não consegue perceber quais são... Qual a diferença entre falar algo que existe, que é concreto, que, de fato, tem lastro no mundo, de algo que não tem. Só que isso faz toda a diferença para as nossas ações. Então, assim, eu realmente não tinha ouvido falar, Nádia, nesse caso ali, eu não cheguei a acompanhar esse caso particular que você menciona. Mas o meu ponto aqui, que me despertou ali quando você falou desse exemplo, é que isso não é algo maldoso, não é algo assim que você veja... Não é que a IA, ela está, nesse sentido, querendo enganar, querendo, Ludivian, ela nem percebe. O modelo mais adequado é que, assim, ela é esse, que você tira a distinção entre verdade e falsidade da história. É ali que você tem um modelo mais adequado para entender o que está acontecendo ali dentro daquele modelo. Ela simplesmente não entra no horizonte dela. Só que isso, somado à confiança que a gente atribui a esse tipo de modelo, é uma receita realmente preocupante. Os efeitos são péssimos. Isso é muito interessante, Carlos, porque nós discutimos um pouco sobre isso no primeiro encontro com o Jorge Damião. Ele falou sobre essa alucinação. Nós ficamos até bem interessados nesse tema, porque isso que você... É muito interessante o exemplo que você traz também de buscar referências e a IA criar essas referências bibliográficas. e isso que você traz também, se a IA não sabe diferenciar o falso do verdadeiro, isso aí traz problemas seríssimos, tem consequências muito sérias. Inárdia, só comentar essa parte que vocês estão trazendo, que é inevitável pensar também para nós a diferença entre o que para nós é realidade, sabe, Carlos? O papel da fantasia para nós na psicanálise. a psicanálise trabalha com uma ideia de realidade que considera os efeitos dessa cena diferente que é o inconsciente e que implica necessariamente uma dimensão de fantasia, que é um atributo da gente poder lidar com a crueza do real, que supostamente seria uma ausência de simbólico. Então, você lança a mão da fantasia para lidar com isso e é essa realidade que nos importa. Isso é muito fundamental na mudança de Romo que teve lá no começo de Freud, que ele inicialmente acreditou numa sedução factual de cada sujeito que passou por ele naquele momento e que depois ele vai entender que não necessariamente tem que ter havido uma sedução para a dimensão traumática fazer o efeito que veio a ter depois, mas que podia ter sido alguma coisa gerada pelo próprio sujeito no nível da fantasia e que foi crescendo como um conceito dentro. Então, para nós, essa é a realidade que de fato importa, a realidade psíquica que leva em conta também a dimensão da fantasia. Mas aí você tem um sujeito que vai se responsabilizar por aquilo ali de alguma maneira, que vai ser chamado a se responsabilizar por isso, no processo, na experiência analítica propriamente. Agora, como é que você faz isso com uma máquina? Você não tem agente ali, você não tem um agente propriamente. Você tem um sentido técnico de agente, no jargão da IA é um agente, mas não no sentido que a gente está habituado a falar quando a gente fala de agente humano. E aí, de fato, você não tem alguém que assume responsabilidade ali porque isso está fora do horizonte, daquela tecnologia. e percebe, você descreveu ali muito bem como é que opera, quando a gente pensa em como é que o ser humano opera, como é que ele toma as suas visões, qual é a relação dele com o mundo e tudo mais. Um modelo desse de IA, seja linguístico, seja multimodal, quando envolve vídeo, áudio, etc., ele usa rigorosamente a mesma estratégia para tudo, que é basicamente fazer aquele mapeamento estatístico lá. É a lógica do nosso corretor. Se ele for lá, tudo, ele vai antecipar bem, bom, qual é a próxima palavra mais provável. E é isso que dá em sejo para esse fenômeno da alucinação ali, que é justamente o fato de que quando ele está falando algo que é verdadeiro e quando ele está falando que é algo que é absolutamente inventado, alucinando daí, ou que é infiel ao que está lá na informação, ele está usando rigorosamente o mesmo processo. então não é uma falha, não é um elemento assim que pode ser detectado, olha, se a gente impedir que ele vá para cá, se a gente... Não, é rigorosamente o mesmo processo funcionando, que ora gera algo verdadeiro, ora gera algo completamente fora. Quer dizer, não é uma intencionalidade, né? Não, não. É o mesmo processo, é rigorosamente o mesmo processo, só que a depender da pergunta, a depender do material, a depender do que está ali, do que foi usado no copo, vai gerar um conteúdo ou outro, vai gerar um retorno ou outro. Então coincide muitas vezes com o que é verdadeiro em função ali das informações, do modo como ela está lá, mas tem que haver uma conexão entre a forma como você pergunta, a forma como a informação está sedimentada, e aí nesse ponto você tem indefinidamente múltiplas formas de fazer uma mesma pergunta ali, a depender do modo como você pergunta, a informação pode vir de um jeito ou de outro, mas esse é o ponto central, é por isso que ela é ineliminável, se você elimina a alucinação, você elimina aquilo em função do que a não alucinação também ocorre, não há como, né? Então, esse é um ponto importante porque, assim, eu estou falando, insisti nesse ponto porque, nesse cenário, eu acho que não importa apenas, e esse é um ponto que muitas vezes a IA, né, defensor, quem defende um certo uso que eu considero inadequado da IA coloca, é que o que importa é o comportamento final, o resultado final, né, como se diz assim, olha, o que importa é que lá no fim, não importa como ela chega lá, mas que lá no fim ela, de alguma maneira, replique ou prediga, né, seja capaz de dar alguma informação sobre um certo comportamento humano, mas não, o que fundamenta esse comportamento faz toda a diferença, o modo como ela chega nessa conclusão faz toda a diferença, né, e é justamente esse o risco dessa influência que tem sobre nós porque ao tolher, digamos assim, o espaço para que a gente se apresente ele como sujeito, ela acaba decidindo essas coisas por nós e diminuindo o espaço que a gente tem ali, então eu vejo isso como muito conectado a tudo que a gente está conversando aqui. Esse é o ponto, né? Essa questão, e de uma certa, é mais uma razão para a angústia, claro, mas de uma certa maneira, assim, a gente não significa que esse conhecimento da tecnologia, ele é importante para entender a natureza do fenômeno, vejo. Essa questão sobre alucinação, eu vejo muitas vezes ela ser tratada como de maneira, até pelo, o Arari é um cara que ele tem bastante conhecimento sobre isso ali, mas até ele, às vezes eu vejo ignorar essas nuances que para mim fazem toda a diferença, que é um ponto sobre o que, de que forma essa alucinação, de que forma essa mentira ela emerge ali, porque a forma de tratar isso tem efeito sobre aquilo que nessa discussão é chamado algumas vezes do problema do alinhamento, o problema do controle, que é determinar, por exemplo, como que uma IA, se ela explodir no sentido de se tornar super inteligente, se a gente tiver algum tipo de mecanismo que de fato apresente uma inteligência geral ou alguma coisa assim, como que nós podemos mantê-la sob controle ou como nós podemos manter a operação dela de uma maneira alinhada aos nossos princípios, nossos valores e tudo mais. Ora, se ela está operando por um caminho diverso do nosso, tão diverso a ponto de não entender, por exemplo, sequer, não ser possível acomodar ali sequer uma noção de distinção entre verdade e falsidade ali, essa é uma causa que ela, muito provavelmente, claro, ela é uma causa difícil de ser bem-sucedido, é difícil de falar isso, difícil de fazer isso acontecer. Então, o ponto é que isso significa que talvez o único caminho seguro seja manter o uso dessas tecnologias ali em cenários circunscritos ou nós. Então, a gente fazer usos específicos dessa tecnologia para um determinado fim e essa ideia de uma inteligência mais geral ou alguma coisa assim, ela pode ser talvez sempre fruto desse sonho, mas também a gente pode, se a gente perseguir ela, alimentar ela demais, a gente vai inadvertidamente acabar perseguindo essa ideia de que essa tecnologia pode, de alguma maneira, suplantar o raciocínio humano aí naquele sentido de racionalidade que eu falei lá no começo. a forma como nós confiamos nessa tecnologia inadequadamente pode vir de uma extrapolação de cenários bem circunscritos em que ela funciona bem, mas para um cenário em que a partir do momento que ele é mais geral ou alguma coisa assim, ela deixa de funcionar e esses problemas se tornam mais salientes nesse sentido. E aí entra a dificuldade, o problema de nós confiarmos demais nesse caráter racional, supostamente racional ou supostamente que não faz uso de nenhum tipo de frame ou de perspectiva na hora de determinar ou de pensar as coisas no mundo. Enfim, essa conexão que eu enxerguei ali e por isso que eu falei aqui do ponto da alucinação que eu acho que é um elemento central também nessa conversa. Mas eu acho interessante essa questão da alucinação da IA porque ela nos ajuda a entender que como os modelos computacionais são falhos e isso é algo fundamental para a gente isso nos dá subsídio vamos dizer assim para discutir as implicações éticas envolvidas no uso da inteligência artificial para defender a regulação dos algoritmos para pensar os limites da inteligência artificial para pensar que mundo que a gente quer construir a que serve esse desenvolvimento tecnológico tão desenfreado assim então eu acho que são várias coisas que a inteligência que essa alucinação da IA nos ajuda a pensar sobre esse desenvolvimento tecnológico Raquel deixou uma questão aqui que ela está dizendo que o que impressiona é como que essa informação que a possibilidade de alucinação não esteja explicitada para o usuário uma informação simples que não é nem divulgada ela está trazendo isso aqui é interessante isso porque de fato o ponto da alucinação como é algo inerente a tecnologia que está sendo usada o que se busca e você tem muitas empresas não só as big techs mas empresas que oferecem soluções baseadas nessa tecnologia nós tivemos ali pega o caso do STF nós tivemos ali 60 empresas que ofereceram que se apresentaram edital acho que 22 apresentaram modelos e nenhum deles saiu excepcionalmente bem mas houve essa apresentação aí tem lá você pegar o site do STF está lá o Barroso olhando os modelos ele estava como presidente enfim então você tem essa digamos assim esse interesse mercadológico que vai fazer com que nenhuma das empresas chegue ali e afirme essa tecnologia ela tem esse fator aqui e a questão da alucinação ela é ineminável ninguém vai falar não dá para melhorar dá para aumentar as chances isso vai ser de alguma maneira mitigado esse risco ali por interesse comercial e outra fonte de pela qual essa informação nem sempre vem à tona como deveria é que os próprios pesquisadores em geral você tem esse problema nesse caso mas da forma como a pesquisa em IA está sendo comentada hoje quando você falava em pesquisa em IA nos anos 60 70 nós estávamos falando das mesmas pessoas que participaram da fundação da ciência da computação eram pessoas que tinham interesse em efetivamente apesar de acreditarem na possibilidade mas é que tinham interesse efetivamente em compreender certos mecanismos mentais do humano por aquele intermédio seja essa uma boa abordagem ou não então você tinha uma preocupação de fundo que era mais bem informada hoje a relação com a maior parte das pessoas com a IA digo com as pessoas que estudam IA é muito mais prática você vai fazer um curso de inteligência artificial hoje um curso da computação focado nisso você vai sair mexendo na ferramenta sair tentando gerar modelos e sair tentando usar aquelas ferramentas para gerar alguma coisa interessante alguma aplicação interessante ou algo assim os fundamentos eles não entram mais tanto em torno disso então essa acaba que quem se preocupa em articular fundamentar argumentos articular esse problema e tudo mais não são as pessoas que estão diretamente ali às vezes trabalhando nem no âmbito da IA nem no âmbito das regulamentações ali até porque em geral são as pessoas que estão no âmbito da IA que acabam sendo dando parecer técnico sobre isso então não é tanto que essa coisa não aparece completamente mas ela está sempre ali uma espécie de pano de fundo como se ela pudesse ser mitigada não, não dá para eliminar mas eu consigo deixar isso num nível adequado de risco ou alguma coisa assim num certo sentido ok você pode de fato lidar com isso como por meio dessa estratégia em 80% dos casos ela funciona ok é suficiente o problema é que você precisa ter clareza sobre isso para que por exemplo você decida ou tenha mecanismos que te permitam lidar com o que fazer no comum dos outros 20% nota como isso é especialmente agudo no caso do poder judiciário porque se você está sujeito a esse tipo de erro sempre então significa que sempre vai ter que ser dada a possibilidade de questionar o que quer que tenha havido envolvimento ali do MAIA na classificação de uma determinada demanda por exemplo o que se busca lá o uso concreto geralmente o que se busca lá é classificar demandas de um determinado tipo para que você possa fazer por exemplo o juízo em massa delas todas as demandas aqui são desse mesmo tipo nós vamos fazer uma sessão aqui de 5 minutos essas 280 demandas ali vão ser julgadas igual aqui porque foram classificadas de um determinado tipo e vai ser feito e que seja feito digamos assim vai valer para todas elas ao mesmo tempo esses números que eu falei não são aleatórios o TJMG fez isso em 2018 com demandas desse tipo com o sistema de IA e é um bom tempo atrás já só que se você tem clareza sobre o que é o fenômeno da alucinação como ele opera por que ele opera em particular algo como intrinsecamente conectado a tecnologia você sabe que você não pode usar o argumento que o TJ usou por exemplo para dizer por que esse sistema é confiável quer dizer assim nós testamos bem a gente pegou uma série de casos aqui testou e funcionou bem ora isso não serve justamente porque o que fez ele funcionar bem naqueles casos é o que pode fazer ele funcionar mal em casos diferentes casos que ele conhece menos formas diferentes de se fazer a mesma petição você pode escrever a mesma coisa de várias formas então você tem o que esses sistemas capturam na verdade não é o conteúdo a compreensão do texto é um estilo de escrever de fazer aquele pedido se você muda esse estilo essa a chance do sistema alucinar aumenta então esse o que eu quero enfatizar que é isso a compreensão desse fenômeno em particular ela é importante porque ela muda a forma como a gente pensa e ela traz novas demandas novos consentimentos a regular para quem está pensando regulações para quem está pensando a possibilidade de usos concretos em determinados domínios como no poder judiciário por exemplo para outros fins mas essa mudança eu acho que é importante então só que infelizmente pouca gente que de fato se atém a esse fenômeno como um problema como uma questão não técnica que é isso o principal aqui você vai encontrar muita literatura da IA discutindo alucinação como uma questão técnica lá ser trabalhada e tudo mais mas aquelas discussões valem para domínios específicos para os quais eles estão buscando gerar aplicações é bem diferente de tratar domínios que demandam o senso comum como por exemplo esse é o ponto é por isso essas empresas não tem a gente discutiu isso a vez passada não tem filósofos psicólogos psicanalistas sociólogos etc não interessa essas pessoas que podem frear o desenvolvimento tecnológico gente mas eu acho que já podemos encerrar não tem mais perguntas eu tenho uma você tem? tem a partir de agora o que nós vamos fazer? encerrar criar uma comunidade de angustiados nós podemos criar uma comunidade de angustiados então convocar os nossos pares do nosso campo imenso campo das ciências humanas para a gente fazer um estudo um congresso uma imersão gigantesca que extrapole as áreas diferentes que junte tudo filosofia psicanálise Marco Antônio lá com o direito e a gente fazer uma big discussão e gerar alguma coisa porque se a gente não fizer algo nesse sentido né gente se a gente não pensar eu estou pensando aqui a via que talvez seja possível partir para o corpo a corpo para a gente ter um processo de discussão montar fórum né ações micro e macro políticas eu acho que micro está mais no nosso alcance né mas a gente também pode pensar em em ações macro políticas né é isso que eu estou falando assim né tem um tom de uma provocação mesmo da gente pensar né porque a universidade me parece né me pergunta primeiro o que eu te fiz Carlos nesse sentido o que você sabe do que está lá fora o que está acontecendo porque na universidade tem uma série de pequenos grupos tratando disso aqui e ali cada um a partir dos seus termos né e é claro que de vez em quando a gente tem essas interpolações como é esse processo agora que a Nádia propôs né de convidar vocês para virem aqui falar a gente sabe que o Marco Antônio de vez em quando convida também o pessoal para ir lá no Siga e nós sabemos que tem outros pesquisadores dentro da universidade né tem o da Andréia está lá acho que na comunicação né tem uma série de outras pessoas aqui e em outros lugares né fico pensando em que medida a universidade não seria o lugar para fazer para disparar um processo como esse sabe de levar uma e a universidade sair né do espaço acadêmico também e conversar com diversos espaços sociais né trazer essas fortalecer por exemplo um STF no momento em que você tem uma querela como essa que a gente assistiu aí de um único indivíduo que é um indivíduo dono daquele poderio todo que representa o Schuiter né que eu não consigo chamar só de X país e e e que e que a universidade pode dar um respaldo para isso aí né porque ele agora ele bancou mas até quando isso vai acontecer né o que que vai acontecer na próxima eleição por executivo que é o que de fato tem efeitos nesse país né que as pessoas estão interessadas mudando o executivo um um Alexandre de Moraes consegue manter a sustentação para fazer frente a esse poderio né econômico enfim informacional etc de uma empresa como essa enfim é isso sabe o ponto que me ocorre aqui agora muito obrigado Carlos obrigado Lucas colocou aqui importante salientar que também nós temos um dos ou se não o maior departamento de computação do país sim a nossa a computação aqui ele é muito forte de fato e e e assim eu acho que a gente tem toda a condição de levar adiante um debate como esse assim acho que a universidade mas está corretíssima acho que a universidade tem se está corretos a universidade tem um papel central a desempenhar isso ali só que realmente a gente precisa sair para o para outros ambientes sabe eu não sei a impressão que eu tenho é que pelo menos nesse sentido mais amplo a gente ainda não conseguiu sensibilizar pessoas-chave pessoas que participam que podem legislar a gente ainda não conseguiu tratar disso adequadamente a despeito de todas essas iniciativas que a gente tem que sabe que funcionam e que tiveram seus efeitos o SIG é um grande exemplo lá do do Marco mas eu acho que esses elementos mais aprofundados ali essas preocupações mais gerais com a tecnologia que eu quero dizer que se há menos afeitas há problemas muito específicos ali que são específicos ali detalhes ou coisas assim eu acho que ainda está eu acho que ainda está faltando mas assim quando eu disse ali mas se encerrar é justamente de modo de dizer eu não tenho resposta direta mas eu estou na briga eu estou na briga com vocês esse é o ponto porque eu acho que esse é o caminho a gente precisa de alguma maneira criar fontes de pressão de originar conhecimento passar informação enfim tentar trabalhar isso de alguma maneira com pessoas chat para sensibilizar essas pessoas e poder fazer com que isso tenha um efeito mais amplo essa preocupação venha a ser tratada de uma maneira mais ampla para que a gente possa realmente questionar e trazer a baila questões mais fundamentais até sobre o papel dessas empresas sobre o tipo de poder que elas têm a influência que elas podem ter e a gente poder efetivamente determinar o que a gente aceita e o que a gente não aceita em última instância determinar o mundo que a gente quer viver como é esse mundo que a gente quer viver aqui agora que tem esse tipo de tecnologia então é por isso que apesar do Tom às vezes pessimista eu sempre fico muito feliz quando eu descubro iniciativas e pessoas dispostas a trabalhar isso perceber que dão importância a isso porque eu acho que bom eu da minha perspectiva é o único caminho que eu consigo vislumbrar pelo menos por enquanto e acho que essas iniciativas mesmo que elas comecem dentro das universidades elas estão crescendo a gente aí uma visão otimista essas preocupações esses questionamentos porque a inteligência artificial é algo muito novo então eu acho que esses espaços de reflexão estão crescendo as pessoas estão começando a se preocupar esses debates têm aumentado então mesmo que eles tenham início dentro das universidades eles podem alcançar uma dimensão cada vez maior vão ser otimistas mas eu queria te agradecer muito Carlos foi muito boa essa conversa acho que esclareceu muitas coisas para a gente trouxe questões muito importantes nos ajudou muito aqui nas nossas reflexões nossos estudos sobre esse tema queria te agradecer demais está todo mundo agradecendo aqui no chat também e é isso estão tirando fotos aí gente para quem puder aparecer tirei um aqui sem avisar ninguém então tá bom nossos registros eu que agradeço Ana de oportunidade espero que tenha sido proveitoso acho muito bacana a iniciativa de vocês os interesses ali de vocês né e diz assim acho que isso tem uma importância central esse tema né um tema que me atrai muito sempre me atraiu pela importância central que ele tem hoje e espero poder encontrar todos vocês aí também como parceiros nessa luta aí para ver se a gente consegue pelo menos jogar mais luz mudar as coisas e me deixar um pouquinho mais otimista sem dúvida que a gente faça outras parcerias aí né que a gente continue essas essas discussões então obrigada obrigada a presença de todos né todas muito bom conversar aqui com vocês obrigada pela participação interesse de vocês bom fim de semana tá bom obrigado tchau gente abraço obrigadão abraço tchau tchau